Esta reunião vai ser gravada, muito bem. Portanto, isto é o 6º Debate da Hora 2021. Boa tarde, caros sócios e amigos do CID Sénior. Eu, antes das palavras de abertura, não posso deixar de fazer uma referência e de mostrar uma grande satisfação que o CID Sénior se congratula com a animação de António Guterres para o 2º Mandato como Secretário-Geral da ONU, por proposta e unanimidade do seu Conselho de Segurança. É uma honra para o CID Sénior que António Guterres faça parte da lista dos prestigiados conferencistas CID Sénior. Na conferência de 1 de março de 2016, publicada no nosso livro Conferências de Chiado, 1º Ciclo, realizada no Salão Nobre do Teatro Nacional de São Carlos e que foi na altura considerada das primeiras manifestações públicas de apoio ao António Guterres, como Secretário-Geral das Nações Unidas, Monsenhor Dom Rino Passigato assim o prestigiou. E agora passamos à abertura do 6º Debate. A mensagem da água do pesquisador japonês Masaru Emoto consegue demonstrar que a água sente. O agradecimento e também a estupidez transmitem reações na água que Emoto consegue provar, com alterações dos cristais formados no congelamento da molécula de água depois disposta a estes sentimentos. Hoje, porém, vamos falar da água numa perspectiva diferente, no sentido de a conservar como fonte de energia e de renovação de vida, com a participação de personalidades altamente qualificadas que nos deram a honra de participar no 6º Debate da Hora 2021, que fecha o ciclo do 1º Semestre de Debate de SID Sénior. Tenho o prazer de dar as boas-vindas ao Ilustre Painel, que vai ser moderado por João Saldanha Matos e constituído por António Tripo Teixeira, Rodrigo Oliveira e Maria João Rosa. O nosso presidente de direção, Alberto Regueira, terá o gosto de apresentar agradecimentos finais. José Saldanha Matos é professor catedrático do IST na área disciplinar de ambiente e recursos hídricos, com um currículo vastíssimo. Foi presidente da European Water Association, autor de mais de 300 publicações entre dezenas de livros e artigos em revistas internacionais. Fundador de empresas hídricas, a Hidráulica e Ambiente Limitada, entre várias atividades no âmbito dos serviços de água e saneamento em Portugal, e também no estrangeiro, de Arel Salã, Maputo, entre outros. O nosso moderador fará uma breve apresentação dos restantes membros do painel e uma apresentação introdutória sobre o ciclo urbano da água, desafios e soluções. Os nossos agradecimentos não podem ser esquecidos ao professor Aline de Oliveira, que nos ajudou a concretizar este ciclo de debates, com indicação inestimável dos brilhantes especialistas que têm prestigiado o nosso trabalho. Agradecemos também à CHIP, à parceria, à Caixa Geral de Depósitos, como sempre presente no suporte tecnológico, e aos nossos sócios e amigos, pelo encorajamento na continuidade das nossas iniciativas. Não esquecemos de agradecer à nossa organização, ao secretariado e ao técnico Maria José Dionísio e o Vilela. Vai ser uma tarde expectativa, pedindo que apresentem as vossas questões, permitindo formarmos uma opinião bem fundamentada sobre o tema em discussão. Obrigada a todos e passo a palavra ao professor Sema Saldanha Matos. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de mais e antes de passar à apresentação e à apresentação dos meus colegas, queria também felicitar pela iniciativa, acho que o tema água é um tema, enfim, de importância crescente e que, enfim, atravessa as nossas vidas, é completamente transversal a toda a atividade praticamente, por isso felicitar pela escolha deste tema e queria também dizer que estou muito honrado em ter sido convidado e estar no meio também do painel especialistas que nos vai acompanhar hoje, durante estas duas horas. Eu vou fazer já a partilha do ecrã. Pronto, por isso, basicamente, neste sexto debate da hora, 2021, reservado à água, enfim, o título genérico é a água, reserva e de salinização, eu vou fazer uma primeira apresentação, que é uma apresentação muito genérica e relacionada, limitada ao ciclo urbano de água, por isso abastecimento de água, águas residuais, tratamento, controle de poluição, a parte também dos poliviais, que são muitas vezes esquecidos, e com foco nos problemas, nos desafios, mas também nas oportunidades que existem, não é? Sempre que existe um problema, existe sempre a oportunidade de o resolver. E quando se resolve, fica-se mais rico, não é? Ganha-se conhecimento quando se resolvem esse tipo de problemas. Por isso, nesta sessão, nesta conferência, eu vou falar na água na cidade, por isso ciclo urbano da água. Depois, tanto o António Trigo Teixeira como o Rodrigo Oliveira são meus colegas também da Universidade de Lisboa, do Instituto Superior Técnico, são da mesma área científica, da hidráulica, ambiente e recursos cívicos, embora, enfim, darem disciplinares diversas. Por isso, o António Trigo Teixeira, o António Trigo Teixeira, é pessoa associada, não é? Enfim, tem amplíssimos conhecimentos no domínio da hidráulica, hidráulica básica, hidráulica fundamental, hidráulica aplicada, mas com ênfase muito forte na parte de obra marítima, não é? Enfim, também tem, não é só uma, enfim, não é só um currículo científico, mas um currículo profissional muito, muito grande, muito fortalecido. Enfim, teve, houve um período em que trabalhou mesmo em consultoria em empresa privada, depois no técnico tem continuado a ter, enfim, a prestar este tipo de serviço à sociedade de uma forma muito, muito vincada. E, de facto, a parte de costeira e a parte de obra marítima são cruciais para o nosso país, dado o seu cumprimento de costa e a sua posição estratégica. Por isso, enfim, hoje o António Trigo Teixeira vai falar em água e reservas subterrâneas, porque também, enfim, sobretudo no início da sua vida, com o mestrado, etc., trabalhou muito neste domínio e por isso vai nos dar o seu contributo. Depois, o Rodrigo Oliveira, também meu colega do Instituto Superior Técnico, é um dos responsáveis por uma disciplina do doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável. Esse doutoramento é dado pelas duas universidades públicas de Lisboa, a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa, são várias escolas que intervêm, e há uma disciplina, uma unidade curricular de sistemas terrestres e oceanos, cuja responsabilidade é do Rodrigo. Por isso, é o homem da ideologia e dos recursos hídricos, e, enfim, vai-me desfalar, obviamente que o tempo é limitado, mas vai-nos dar aqui uns highlights sobre a gestão de recursos hídricos e as alterações climáticas, porque estão intimamente ligados às alterações climáticas, seja por causa dos períodos prolongados de seca, seja por precipitações mais intensas, têm aqui um efeito muito grande do ponto de vista da gestão do recurso. A Maria João Rosa é investigadora principal do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, é chefe do núcleo da hidráulica sanitária, da higiene sanitária, também foi professora durante bastante tempo, foi professora associada da Universidade do Algarve, por isso tem conhecimento também, enfim, tem um conhecimento muito forte do ponto de vista científico destes assuntos que cada vez mais aparecem como temas prioritários, a reutilização da água e a distalinização, face a todos os desafios que a sociedade, não só a alterações climáticas, mas mesmo a ocupação urbana, o crescimento despotencial da população, estes desafios que são os desafios da água, água para a saúde, água para o alimento, água para a energia nas barragens, água para a natureza, água para a biodiversidade também é preciso, esses fins competem entre si. E por isso, basicamente, todos esses aspectos é muito importante nós sabermos, usarmos a inteligência para aproveitar esse recurso melhor. A reutilização é isso, a reutilização é isso, e a distalinização, enfim, quando não exigem origens de água alternativas convencionais mais próximas, não há outra solução. Mas também nos últimos anos tem havido muita, uma grande evolução nestes setores, por São Maria João Rosa, tem, enfim, desde que conheço há várias décadas, tem trabalhado muito nestes assuntos, é porventura uma das maiores especialistas nacionais desta matéria e também com o nome internacional e por isso também, enfim, mais uma vez vou ter gosto de ouvir. Por isso, com estas quatro apresentações nós vamos, enfim, vamos, direi que vamos talvez ocupar uma hora, uma hora e um quarto, uma hora e vinte, mas depois tínhamos numa parte final, eventualmente, depois de cada apresentação podia haver um espaço assim pequeno para debate, mas depois no fim fazia-se o debate de síntese, porque estes assuntos estão muito interligados, todos esses assuntos estão de recursos idos, a cidade, as reservas subterrâneas, a gestão conjunta da parte subterrânea e superficial, tudo isto está tão ligado que se calhar deixava-se depois um espaço final mais prolongado, então para um debate e para, enfim, para umas reflexões conjuntas. Eu, como disse, vou falar sobre água na cidade, enfim, vou falar um bocadinho e depois os meus colegas complementam, os meus palestrantes complementam com outras visões, mas do ciclo urbano da água da cidade. As tendências dos avisos societais, quer dizer, grandes tendências que têm impacto no setor da água, um metabolismo urbano, como é que a cidade, enfim, se ajusta, faça todas estas evoluções e depois os problemas e oportunidades no setor. E vou também falar não só de Portugal, mas também de um espaço mais alargado, não do mundo, mas do espaço do CPLP. Por isso, enfim, como sabem, isto é o típico ciclo urbano da água, a água é captada, pode ser numa albufeira, pode ser num rio, pode ser numa origem subterrânea também, enfim, nas centros e poços e depois, enfim, antes de ser utilizado tem que ser tratada nas etas, estações de tratamento de água, para cumprir os requisitos de qualidade de água e estes requisitos estão sempre a alterar-se. E ainda há muito pouco tempo saiu uma nova diretiva que nós somos obrigados a servir sobre qualidade de água para o consumo humano, basicamente. E aí há muitas outras diretivas que estão em constante evolução. Essa água depois, enfim, é bombada ou é transportada para reservatórios e é desses reservatórios que têm a função de reserva e de equilíbrio de carne de peso ou métrica e de pressão que nós, e é por causa disso que nós podemos beber a água no terceiro andar, no quarto andar, no quinto andar, porque ela está em pressão. Depois, na segunda parte do ciclo, essa água, enfim, é utilizada e a água depois de utilizada, enfim, incorpora os poluentes que resultam dessa utilização, seja em termos discretos, sejam águas de limpeza e nós precisamos de uma rede de coletores que corresponde um bocadinho às artérias das pessoas. Pois, por isso este metabolismo urbano tem a ver um bocadinho com isto, não é? Estas infraestruturas são lifelines, são infraestruturas críticas. Sem isso, a vida não podia acontecer como... as cidades não podiam ter a dimensão que têm sem essas infraestruturas críticas. E há uma grande analogia, já há mais de 100 anos, fez-se esta analogia entre a cidade e as pessoas, que temos as artérias, que levam o oxigênio, os alimentos, os nutrientes às várias células e nós precisamos de água e, por isso, as condutas de água são, enfim, as nossas artérias e os coletores são as nossas veias, não é? E também o sistema de distribuição de água tem os seus corações, tem as suas bombas, também tem o seu colesterol, não é? Que são aquele fio biológico que fica agarrado, tem os mesmos problemas que as pessoas e precisam de nos crescer de vez em quando, precisam, esses ativos precisam de nos crescer, precisam de nos tratamentos, não é? E precisamos de gerir-los bem também. E por isso, básico, e é mais fácil do que de cuidar das pessoas, não é? Este ativo é mais fácil de cuidar, enfim, tem as suas complicações também. Mas esta rede de saneamento, a rede de águas residuais ou a rede de esgoto, tem que ser tratada antes de ser descarregada, porque senão as pessoas que vêm a seguir já não a podem usar em condições francas, não podem usar para a agricultura, por exemplo, ou não podem retirar mesmo para consumo. E por isso existem diretivos, existem leis obrigatórias, em que se permitem a água, ou seja, só permitem a descarga perante determinados critérios de qualidade, não é? Que podem ser microbiológicos, físicos, químicos, etc. Claro que existem, e este é o ciclo normal, não é? Mas, às vezes, quando nós pensamos, por exemplo, na maior parte das ilhas de Cabo Verde, nas 10 ilhas de Cabo Verde, têm precipitações tão pequenas que não dá para assegurar a vida daquelas pessoas. E então é preciso ir buscar a água a outros sítios. Nesse caso tem que ser o oceano. São origens alternativas para os que são compatíveis. Já a água deschalonizada, que abastece a cidade da Praia, que abastece a cidade de São Vicente, ou todas as outras, praticamente, eu digo 70% ou 80% da água abastecida em países como Cabo Verde, fora as do Médio Oriente, é a água deschalonizada. Mas, às vezes, eu posso usar a água das estações de tratamento de esgoto, em vez de descarregá-la, em função de critérios económicos, eu, em vez de a descarregar e causar problemas de poluição, eu, admitindo que tenho tratamento adequado, que a água, quer ser fluente, é desinfetado, e que as suas, por isso, as diversas normas de qualidade são garantidas, elas podem ser usadas por os compatíveis. Limpeza urbana, a rega de espaços verdes. No caso de Lisboa, a água que nós bebemos vem de Castelo de Bote, e custa muito cá chegar, são mais de 100 quilómetros, com bombagens, a água tem que ser tratada, na estação de tratamento da Aceiceira, com reagentes, com consumos energéticos, e por isso, até chegar a Lisboa, há aqui uma pegada, há uma pegada muito forte. E se nós pudermos usar a água, que já existe em Lisboa, ainda por cima, tem fertilizantes naturais, não é preciso fertilizante, porque já tem, poupa-se na compra dos fertilizantes, e por isso pode ser, até para a produção da urban food, da comida urbana. E por isso o que acontece é que existe, a União Europeia, em 2019, fez-se ir um regulamento, também, sobre isso, sobre a qualidade de água, para a utilização da rega agrícola. E por isso, basicamente, tudo isto está a evoluir. E por isso, este ciclo está-se a tornar um bocadinho mais complexo, mas sempre num sentido de poupança de recursos, porque os recursos são finitos. A água é finita, a energia, os nutrientes, os químicos, e por isso, a lógica, é um bocadinho uma lógica dessa, de tornar os sistemas mais sustentáveis. A captação direta da água da chuva, também é uma realidade. Claro que há países, como por exemplo, enfim, há duas semanas, tive uma reunião com a entidade gestora responsável pelas águas de Singapura e 40% ou 50% das águas de Singapura é reutilização. É os influentes que são reutilizados. É o New Water, eles até chamam o New Water, depois tem um branding, metem aquilo nas garrafas e vendem. Porque, enfim, com os tratamentos, obviamente, muito completos, muito completos, juntam a água da chuva com o esgoto e o resto da água tem de comprar aos países vizinhos ou é água destabilizada. Eles têm uma mistura, têm ali um mixing dessas três origens, que gerem de forma otimizada. Por isso, basicamente, este é o ciclo normal. Pois, em cima disto, cá a água da chuva, que ainda complica também um bocadinho este ciclo. Por isso, tendências e desafios societais, que obviamente todos conhecem, mas uma uma tendência clara e que impacta no setor da água é o aumento populacional. Mas não é só o aumento populacional. Enfim, há este gráfico aqui embaixo, onde se está a ver, este é um gráfico, não se vê bem, mas a subida enorme da população, exponencial, não é? Mas também, não em Portugal, em Portugal, infelizmente, este aumento não é um aumento, não é positivo, não é? Mas, se pensamos no mundo como um todo, existe um aumento, continua a haver aumento populacional, sobretudo em África. até 2050, espera-se que dois terços do aumento é em países de África, não é? Porque em Ásia está mais ou menos controlada, e na Europa, nos Estados Unidos, em África, é que espera esse boom. Mas também de migração do meio rural para o meio urbano. As pessoas estão a fugir do rural para o urbano. E em 2008, enfim, há 12 anos, pela primeira vez, atingiu 50% da cidade, 50% rural. Grosso modo, não é? E há quem chama até a sociedade das cidades. Porque é a cidade que está a marcar. Enfim, em 2050, possivelmente, vão viver dois terços das pessoas nas cidades. E a cidade é que marca aqui estes desafios da água. Depois, o consumo crescente e desequilibrado de recursos. Da água, energia, materiais, cada vez mais pessoas. E cada pessoa a ser mais exigente e bem, do ponto de vista do acesso à água e acesso aos bens. e cada bem que nós temos gastou muita água. Quando comemos um bife, uma fatia de bife de 200 gramas, tem 4 metros de bife de água que foram utilizados para isso. E as nossas camisas que nós vestimos e que vêm da China e que vêm da Índia, tudo isso gasta água na sua produção. É chamada água virtual. E por isso, esses bens e esses consumos depois desequilibram do ponto de vista da oferta, enfim, a lei da oferta e da procura. Por outro lado, há maiores exigências ambientais da sociedade. E bem, a sociedade é uma sociedade que exige, enfim, ir a praias limpas e fazer uns piqueniques e não tropeçar numa lixeira. É exigente. E por isso, se nós olharmos para os planos estratégicos nacionais, mesmo de países terceiros, países em desenvolvimento, enfim, eu tenho feito trabalhos e estudos muito para a África, para a Tanzânia, para Cabo Verde, Angola, Norte de Angola, Moçambique, e olhando para as metas deles, são quase iguais às nossas. Universalização dos serviços, continuidade e qualidade. Depois, enfim, estão muito longe de eles conseguirem, mas em termos de compromissos ambiciosos, lá estão. E nós, neste momento, enfim, nós estamos, está a ser elaborado o Plano Estratégio Nacional para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030, o anterior foi 2007, 2014, 2020 e ciclicamente atualiza-se, não é? Uma visão estratégica para a água e saneamento no país, muito com uma lógica urbana aqui. Mas a verdade é que estes compromissos trazem mais desafios ao setor. E depois, isto tudo num quadro geral de limitações em recursos, não é? Porque não há dinheiro, não há crise, há falta de dinheiro, falta de recursos, falta de esforço do humano até e de alterações que afetam o setor de água e saneamento. Quer dizer, a ocupação do território, alterações na ocupação do território, alterações climáticas, novos padrões de consumo, não é? A indústria está num sítio e quando a desmobilização passa a outro sítio passa para o conselho vizinho ou muda de país e isto torna muito difícil a prestação de serviço. E há os déficits das entidades estouras que são crónicos em Portugal, porque a receita não compensa a despesa. A despesa que é necessária para cumprir as diretivas, cumprir os regulamentos, não é compensada em regra pela receita. A solução não é mais receita, a solução é mesmo mais inteligência. É meter inteligência na gestão, meter conhecimento, eu costumo dizer sempre esta coisa, sempre a mesma coisa, quando eu digo, dizem, lá vem o professor falar da mesma coisa, conhecer para resolver, quer dizer, não se consegue resolver se não se conhecer. E por isso deve-se evitar esta coisa, de como é muito urgente, vamos fazer uma solução porque é muito urgente. Primeiro conhecer. Conhecimento científico é importante, simulação, modelos que estejam calibrados, mas ir medir. Motorização é crucial. Não vale a pena saltar etapas, porque vamos pagar um preço muito grande por isso. Por isso, o conhecimento é como receita, é mais importante que a receita. Por isso, conhecer para resolver. E por isso, basicamente, a inovação, essa inovação disruptiva ou a inovação climática é muito importante neste setor. Porque permite ter soluções com menos esforço, mais baratas e sustentáveis ambientalmente, economicamente, em que a receita já é igual à despesa. também passa por tirar valor da água. Tirar energia da água, aproveitando a sua posição dentro de turbinas, ou usando o valor da água, os seus nutrientes, como fertilizantes, por exemplo, a agricultura. Passa por isso também. Pronto, obviamente, tendências societais importantes. Temos aqui os ODS, que marcam também o que se... Enfim, muito para este setor. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estes sete objetivos, com estes tais 69 metas, não é? A sexta refere-se à água e saneamento. Mas é importante, se nós olharmos para estes sete objetivos da proteção da vida aquática, a proteção do solo, cidades mais resilientes, adaptação a alterações climáticas, vemos que a água está presente em praticamente todos. A água é transversal a todos os ODS. Sem água não há desenvolvimento económico, não há mais emprego, quer dizer, o emprego, o desenvolvimento económico está muito relacionado a haver água ou não haver água. Aproveita-se bem a água ou não se aproveita bem a água. O acordo das partes também é muito importante, das alterações climáticas de Paris de 2015, também é muito importante, porque este setor, embora não contribuia muito para as emissões, só contribui, enfim, 3 a 5%, não contribui muito para as emissões, mas depois sofre do ponto de vista da adaptação. Sempre que existem alterações climáticas fortes, no sentido de períodos mais prolongadas de seca ou precipitações mais intensas, o setor da água tem que se adaptar a isso, não é? E por isso precisa de intervenções de adaptação. E por isso temos este paradoxo dos excessos, quer dizer, enfim, o facto da temperatura da atmosfera aumentar faz que em cada metro e metro cúbico de ar permita absorver mais água, não é? E por isso está mais tempo sem chover, mas quando chove, chove aquela água toda que ficou armazenada, não é? Quando baixa a temperatura e tinge-se o ponto de condensação, e por isso temos que, por isso seca mais prolongados, mas quando chove temos chuvas mais intensas. Assim, muito, obviamente que isto é muito mais complexo do que eu estou a dizer, mas isto para se perceber. E por isso temos sítios onde temos estas inundações, são imagens das cheias em Alcântara em 2008, depois aí embaixo onde está aquele Mercedes no Funchal mais tarde, em 2010, acho eu, mas da Albufeira 2015, enfim, em África, temos estes casos, não é? Que complicam, enfim, as nossas vidas. Metabolismo humano, por isso de uma forma, assim, muito, muito, muito rápida. Enfim, a cidade, tipicamente, enfim, quando, já há muito tempo estes dois, dois investigadores, o John Phillips e Edwin Sheck, eram sanitaristas, que viam a cidade um pouco em analogia com o corpo humano, quer dizer, todos os dias entram materiais na cidade, desmoladas de materiais, gasta-se milhares de kilowatt-horas de energia, metros cúbicos, muitos metros cúbicos, muitas desmoladas de água e muitos químicos e depois saem resíduos só, resíduos líquidos e resíduos gasosos, que vão poluir a atmosfera, os meios receptores, obviamente, também. E isto é um modelo de cidade que não é comportável, muito linear, chegamos, usamos, deixamos fora. Este sistema linear não é sustentável, porque nós não temos materiais para sobreviver e químicos e reagentes para isto, não é? E por isso, há aqui, para não desperdiçar, enfim, a lógica, muitas vezes, das soluções, a lógica global, é obviamente, tem que haver sempre materiais, energia, água, mas é reutilizar, é fazer um ciclo urbano na água da cidade na uniar sustentável, com menos consumo e muito mais aproveitamento, seja a reutilização da água, seja a produção de energia quando possível, seja a reciclagem de materiais, seja usar processos naturais para fazer, por exemplo, o tratamento, processos naturais que não gastam, que a energia é a energia do sol, a desinfecção é a radiação solar e depois o resto é feito por, pela filtração do sol e por plantas, não é? Hoje em dia há essa tendência, que foi, que existiu no passado, foi esquecida e hoje em dia, com mais ciência, com mais experiências, com mais ensaios, com mais testes, voltou-se a este tipo de situação. Pronto, e por isso temos as chamadas Nature-based solutions, que é um palavrão que aparece muito agora na Comissão Europeia, Nature-based solutions, soluções baseadas na natureza para resolver os nossos problemas, enfim, as soluções, isto são pequeninas, estações de tratamento, esta por acaso até contém aquecimento, até, enfim, é muito artificial, mas há locais onde nós olhamos e não percebemos que aqui era uma estação de tratamento, e é, enfim, isto é em Santa Cruz, em São Vicente, em que este influente depois serve para regar a cana-do-açúcar e depois fazem uma água ardente, o grogo, que eu já bebi, a água, aqui, isto é Ribeiro de Vinho, em São Vicente, toda a água, reparem, numa ilha em que a precipitação é baixíssima, todo este influente é usado depois para irrigação no Tchandolanda, nos campos agrícolas, e há muitas famílias que só vivem disso, obviamente que às vezes eu não tenho espaço, não tenho área para essas resoluções de base natural, em que é a natureza a fazer o trabalho, e aí tem que ir para hectares mais compactos, não são de base natural, enfim, e temos aqui em Lisboa o caso da hectare de Alcântara, que tem este grande green roof, o green roof é o cobertura verde de 3 hectares, e a hectare está lá dentro, é compacta, gasta muita energia, muitos reagentes, mas também ali junto da Avenida de Ceuta não havia outra possibilidade. Pronto, enfim, eu já não demoro muito a acabar, por isso tendências que nós podemos falar também, inter-relação entre o setor da agrourbana e outros setores, ou seja, além da engenharia propriamente dita, há uma interação muito forte com a economia, com a energia, e até com as ciências sociais, estas soluções as pessoas muitas vezes têm que as perceber, sobretudo do ponto de vista dos poliviais, tem que as perceber, o nexo de água-energia e água-alimento também, e as preocupações com a ecoeficiência, recuperação de recursos para a utilização, a necessidade de equipas pluridisciplinares, isto dos projetos grandes, aqueles projetos estratégicos, têm sempre esta gente toda, ao nível de regional, ao nível do país, ao nível da cidade, a importância do condolo de perdas de água em sistemas de abastecimento, isto de captar água e depois uma rede perder 30 ou 40 ou 50%, isto já não é admissível, porque o resultado disto é a tarifa para o utento aumentar, o desperdício, a má gestão, faz o custo ir subindo, sempre, e por isso, essa água que foi captada, que foi bombada, que foi tratada, já não a podemos desperdiçar, seja a perda real, aquela que se perde nas fissuras, nas válvulas, seja a perda desaparentes, as perda desaparentes é furto, ligações ilícitas, não é? E pronto, e há hoje em dia tecnologias de controlar, fazem-se zonas de medição e controle, como de dois sensores, hoje em dia os sensores e a parte de telemetria está muito, muito evoluída, pode-se saber em tempo real o que está a passar, o modelo de simulação, por isso é uma grande área também de grande, afim, de grande oportunidade de expansão. E a importância da sustentabilidade, eu só queria lembrar que Portugal tem 100 mil quilómetros de condutas de água, se divide por 10 milhões de habitantes e dá 10 metros por pessoa, isto é uma coisa incrível, cada pessoa, por cada pessoa, enfim, estou a falar de todas as condutas adutoras, redistribuição, e 60 mil quilómetros de coletores, isto vale 20 mil milhões de euros, valor de reposição, valer vale muito menos porque muitos estão envelhecidos, isso é um problema dos nossos ativos, já foram feitos há 40, 50, 60 anos, às vezes mais, mas isto, se tivesse que fazer tudo de novo, tenha que se investir 20 mil milhões, ora, isto é tão importante que nós temos que gerir bem isso, uma pessoa que tem este dinheiro todo, tem que gerir bem, não é? Este ativo tem que o reabilitar até para não perder valor com o tempo, porque estes ativos perdem valor com o tempo, porque eles duram o máximo, o máximo, o máximo, quando falamos em 60, 70, 80 anos, já estamos a gerar muito, que é o horizonte, o projeto dessas intervenções, nós temos, por isso a reabilitação é absolutamente crucial, e no plano, e nesse pensar, este plano de estratégia, estratégico nacional, que está a ser preparado para uma equipa do Ministério, com o Conselho Consultivo, obviamente que a parte do património e reabilitação tem um papel fundamental, temos que reabilitar com uma certa taxa, temos que investir, para quê? Para não, para esta estrutura não estar envelhecida e para não deixarmos um legado para a próxima geração, que é um legado muito complicado. Soluções baseadas na natureza, já falámos um bocadinho, aquelas soluções com baixo consumo, de esforço e recursos, são soluções eficientes porque não é preciso pessoas, aquilo funciona naturalmente, as plantas e a areia fazem o trabalho, controladamente, mas fazem grande parte do trabalho. Soluções descentralizadas porque estas áreas, este tipo de solução, obriga normalmente a ter áreas elevadas. Então, elas realmente são combinadas com soluções descentralizadas, não é? Small is beautiful, como dizem os nossos colegas ingleses, small is beautiful. Os poluviais urbanos, a cidade de esponja, também está na ordem do dia. Cidade de esponja, esse conceito foi introduzido depois de 2012, houve umas grandes cheias em Pequim que danificaram, destruíram 60 mil propriedades, morreu muita gente, e essa ideia da cidade de esponja é a cidade funcionar como uma esponja, isto é, se chove muito, infiltra. Mas quando houver falta de água, eu tenho ali uma reserva em baixo disponível, não é? e isto tem, a parte talvez mais visível da cidade de esponja são os parques alagáveis, quer dizer, um parque que em tempo que não está a chover, em tempo seco, enfim, os miúdos brincam, há parques, jogam futebol, começa a chover, vão-se embora e aquilo enche, não é? E tem os passadiços, cidade de esponja, claro, que os pavimentos reservatórios, as coberturas verdes, tudo isso faz parte desta lógica em que a retenção e a infiltração tem um papel muito importante, não é? Ou soluções híbridas que são as mais normais, verdes e cinzentas e quer dizer, que têm estas soluções de infiltração verde, o verde no meio do urbano, o verde e o azul no meio do urbano e pronto, e basicamente esta é a lógica, esta é a lógica, obviamente que, enfim, nós não podemos resolver tudo só com soluções de controle na origem, soluções, estas soluções de retenção e infiltração, mas elas têm um papel, não é? E depois, finalmente, eu volto a dizer, o papel de relevante do conhecimento e não há algo, conhecer para resolver, isto é fundamental, sem conhecer bem, não se consegue resolver. Pronto, do ponto de vista de compreender o futuro e os desafios, muitas empresas, atores de Portugal que trabalham neste setor, também apoiam os nossos países irmãos, não é? Aqueles que falam a nossa língua, que precisam disto de uma forma, às vezes, drástica, se fosse a maior parte das cidades de Moçambique ou de Angola, do sul de Angola, com as carências que têm na zona do Namib, e é importante perceber também os seus problemas, não é? para podermos, enfim, apoiar a evolução nesses países. Tem uma grande carência de água e de energia em vários locais, o abastecimento não é contínuo, é intermitente, coloca problemas também sanitários, limitação muito grande de quadros em recursos e saneamento, infraestruturas envelhecidas com limitada taxa de reabilitação, elevadas perdas de água, tudo isso que nós temos em alguma escala, nesses países tem uma escala imensamente superior, afluência indevida, caudais poliviais extremos, escassa população servida por hectares, por isso várias estações de tratamento têm deficiências e há muito ainda por fazer, e falta de sustentabilidade nos serviços, por isso aqui também há muito, isto quer dizer que também há muitas oportunidades do ponto de vista de expandir o nosso noau, mas ao mesmo tempo há forças, há driving force, há forças que são muito, que jogam a favor, um é a sensibilidade crescente da sociedade para a importância da água e do ambiente, a sociedade reage bastante a isto, sobretudo quando há problemas, quando há grandes inovações, a importância crescente do turismo e do ambiente para a economia, se nós percebermos que só há turismo num ambiente salubre, num ambiente em que as praias estão livres de contaminação, em que os espaços urbanos estão livres de contaminação, isso favorece a economia, é fundamental para a economia, a pressão, claro que para a saúde, isso nós já sabemos, mas para a economia também é fundamental, a pressão internacional das diretivas, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, alterações climáticas, do painel da adaptação, tudo isso são pressões para ligarmos a água e também o apoio financeiro das multilaterais, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimentos têm fundos muito grandes para este tipo de situação. E também, enfim, olhando para os países como Angola, Moçambique, são países muito jovens, a média de idade, no outro dia estava a ver um estudo, a média de idade em Angola é inferior a 20 anos, é inferior a 20 anos, e por isso têm esta energia da juventude e depois têm, estes países têm riquezas naturais e um vasto campo de possibilidades. E eu gosto de acabar as apresentações com este quadro do Quilo e Lima, foi um quadro que eu vi em São Vicente, em Cabo Verde, e mostra, a alegria é quando chove, é dança com chuva, quer dizer, naquele país e no outro, quando chove é uma alegria, é uma festa, a importância que dão à água, e eu estive lá numa formação que fiz, houve um dia em que choveu, em setembro de há três anos atrás, e eu ia para dar a formação, disse, não, não, hoje não há formação porque está a chover, mas então, mas todas as pessoas, está calor, não, não, mas hoje vai toda a gente ver a chuva, e então nós, ó professor, podemos visitar umas hectares e no caminho vai ver que está toda a gente à rua a ver as linhas d'água, a ver a água passar nas linhas d'água, e de facto era impressionante para as pessoas, iam para a rua fazer festa porque estava a chover, despiam-se, tronco nu, tronco nu, e ver a água passar nas ribeiras, a água emocionada, a água emocionada com ar que vinha das montanhas, dos sítios de salto, e estavam ali à volta daquele espetáculo todos felizes a fazer uma festa, e por isso isto é muito real, este tipo faz-se faz-se espontaneamente quando chove, é uma coisa, enfim, foi uma demonstração da importância da água sobretudo naquele território. Pronto, e muito obrigado, enfim, eu alarguei-me mais do que devia, e passaria, e eu agora vou fazer o stop de share, e se calhar eu diria que passaria a palavra ao Tripo Teixeira, e no fim, para quê? Para concentrar e depois no fim fazer-se o debate, se concordarem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou fazer, ver se consigo fazer a partilha do meu ecrã. não sei se já estão a ver. Temos, temos. Já estão a ver o primeiro slide, não é? É. Bom, perfeitamente visível, perfeitamente. Muito obrigado pelo convite, o que me traz hoje aqui, eu sou sempre chamado quando a coisa mete água salgada, não é? Ou mete, portanto, é o meu campo. Eu vou falar-vos um pouco de parte dos recursos hídricos e dos, alguma coisa sobre equipos costeiros. Portanto, estamos aqui a falar, portanto, de reservas de água, são reservas de água subterrâneas, e que foram utilizadas desde tempos imemoriais, porque estavam ali, digamos assim, do uso imediato, a única questão era trazer essa água à superfície, que era onde ela era necessária, não é? Ou para rega da horta ou para consumo humano, mas eu, rapidamente, o homem percebeu que tinha um reservatório debaixo de espera, portanto, e tinha água ali, só tinha que trazer à superfície, e reservatório esse que já existia, que não teve que o criar, não é? Que a natureza pôs à sua disposição, que é uma coisa extraordinária, digamos assim. Ora, todos já viram certamente um engenho deste tipo, no nordeste transmontano, de onde eu sou originário, curiosamente, até utilizam, dizem, o meu gerro e a minha gerra, não é? Porquê? Não podem dizer a minha nora, não é? Porque se não há uma ambiguidade de linguagem, não se sabe se estão a referir à nora casada com o filho, não é? Ou à nora que têm na horta, digamos assim. De maneira que o termo, o feminino de genro é genra e está divulgado e é utilizado na linguagem corrente, não é? Minha gerra. Este, como sabem certamente, não é? A introdução deste tipo de engenhos de trazer água à superfície, dizem que foram os árabes que os introduziram, mas é um avanço extraordinário. Há muitos engenhos, eu tive a oportunidade de ler mais alguma coisa sobre estes engenhos, que nos dizem que o grande avanço que houve é que uma pessoa só podia regar a horta com um engenho destes, não é? Porque levava ao burro, não é? Ou o moar ou a besta até ao local, atrelava à nora, tinha a força motriz, a água como se vinha à superfície e ele só tinha que conduzir a água na agueira, não é? Direita às couves, às alfaces, ao milho ou o que quisesse regar, não é? Se fosse um engenho em que necessitasse intervenção humana eram precisas de duas pessoas, não é? Uma para tirar a água e a outra para regar. Portanto, há aqui uma economia extraordinária, não é? Do ponto de vista da manobra. Estes engenhos têm as mais diversas configurações, originalmente começaram por serem madeira, não é? Todo o engenho e mais tarde acabaram por ser substituídos por metal, que é um material que oferece má resistência, durabilidade e outras possibilidades. Há um livro extraordinário que eu deixo, que fica no PowerPoint como referência, que é este livro do Jorge Dias e Fernando Galhano, da Etnográfico Press, que faz um aparelho dos aparelhos de levar água de rega em todo o país, não é? E que conta a história, enfim, a variação regionais e nos mostra como é que eles se espalham, não é? E, curiosamente, muitas vezes até adaptados a determinadas necessidades regionais que têm a ver com cotas de elevação da água, se tinham que alimentar aquedutos ou não tinham que alimentar aquedutos, portanto, um engenho extraordinário posto nestes aparelhos de elevação de água. Esta é, enfim, a Nora, como vimos, a mais tradicional era, portanto, a força era dada por um animal, não é? Que andava em tordo, de forma circular, depois tinham uns baldes ou alcatruzes montados numa cadeia que trazia água à superfície, portanto, é evidente que isto depois a cadeia seria mais ou menos longa consoante a profundidade, digamos assim, do poço. Portanto, estamos a falar desta... Curiosamente, eu há dias tornei-me proprietário de uma Nora, tenho que partilhar isto convosco, na herança de umas tias apareceu e da minha avó apareceu a horta da minha avó na herança e eu fui candidato e eu sou proprietário da Nora no Nordeste Transmontano que foi da minha avó e para as quais tenho grandes planos pode ser que em breve não a consiga pô-la a funcionar novamente. Está nos meus planos do futuro próximo. Ora, outros engenhos para trazer água à superfície, todos se cruzaram já com engenhos deste tipo, aqui temos uma bomba que é relativamente simples e é bastante robusta, que funciona para desculpa pelo francês de uma forma muito simples, nós aqui temos efetivamente um cilindro, existe aqui um êmbolo, este êmbolo tem dois clapés ou duas pequenas válvulas e consoante o êmbolo desce ou sobe, uma das válvulas abre e a outra fecha devido à diferença de pressões que se criam e eu consigo tirar água à superfície. Portanto, bombas deste tipo eram muitas vezes até encontradas em sistemas de abastecimento público e o próprio podia acioná-las para encher o cántaro ou o que é que fosse que levasse à fonte para levar a água para casa. Portanto, temos mais uma vez um sistema que nos permite trazer a água à superfície de uma reserva subterrânea. Esta é uma bomba exatamente do mesmo tipo, eu lembro-me bem, eu vivi em Ponte Lima, a casa onde viviam os meus pais, tinha os meus nove anos, tinha no quintal um engenho deste tipo que nós divertíamos a Brava a dar à manivela. Isto tem este volante, é o chamado volante de inércia, isto inicialmente custa a pôr em movimento, mas depois é mais fácil mantê-lo em movimento porque existe uma inércia de rotação que é dada por este volante que aqui está, que tem massa e isto é mais fácil de operar do que a bomba que vimos anteriormente, vencida aquela inércia digamos assim, inicial. Enfim, e há outros outros engenhos permitem trazer água à superfície. Posto isto, temos que ir ao ciclo hidrológico, não é? E a ideia de ciclo é de qualquer coisa que anda à volta. Eu por vezes ouço falar em que a água é consumida, eu estou um bocado em desacordo, não é? A água que existe na natureza é constante, não é? Não desaparece. Ela está em um ciclo, digamos assim, não é? Portanto, a água conserva-se efetivamente, não é? A sua qualidade pode-se alterar, pode-se deteriorar, como vimos na intervenção anterior, mas ela efetivamente está num ciclo. Este ciclo é um ciclo extraordinário que todos conhecerão, não é? De forma, digamos assim, resumida. Eu peço desculpa pelo inglês, mas em que é que consiste este ciclo? Eu não sei se conseguem ver o meu mouse, conseguem? O meu rato. Conseguimos sim. Consegue? É um bocado difícil, mas consegue-se perceber. Bom, daqui do lado direito temos o oceano, digamos assim, aqui temos o sistema terrestre e o que é que temos aqui? Temos aqui uma grande seta em cima que nos mostra as nuvens, não é? Que viajam, digamos assim, do oceano para a parte terrestre e depois temos aqui umas setas que nos mostram que esta água volta novamente ao oceano. Portanto, e o ciclo completa-se desta forma. Ora, muitas vezes quando falamos no ciclo hidrológico estamos sempre a olhar para os reservatórios de superfície que serão os naturais os lagos, por assim dizer, os próprios rios, digamos, de planície, mas, e temos também os reservatórios construídos pelo homem, não é? As grandes barragens para armazenamento de água. Temos um segundo reservatório que é aquele que eu comecei a falar que é precisamente o reservatório subterrâneo que está aqui indicado. Ora, estamos a falar de uma água gravítica que está armazenada no solo, água esta que, como eu disse, pode ser utilizada, não é? Com vantagem. Portanto, esta água, eventualmente, não é? Se houver condições e se as formações chegarem mesmo à praia, por assim dizer, ou à zona costeira, esta água pode ressurgir, não é? Todos conhecem zonas, não agarro há uma praia que é chamada dos olhos d'água, não é? Ou seja, eu tenho uma nascente de água doce, mesmo na própria praia, fruto do sistema, digamos, de circulação do ciclo hidrológico que inclui, portanto, esta parte subterrânea, digamos assim, do ciclo, por assim dizer. Ora, como é que, evidente que eu tenho este reservatório de água subterrânea, posso utilizá-lo, não é? Basta ter sistemas, como vimos anteriormente, permitem trazer água a superfície e posso fazer uso desta água. O que é que acontece? Como é que esta água que aqui está, ou este reservatório, é, por assim dizer, cheio novamente à custa de precipitação, digamos, à custa da infiltração, à custa da perda dos lagos para as formações subterrâneas, o retorno da rega, que acaba também por ir parar, a esta reserva subterrânea que aqui temos. Ora, um dos aspectos que é muito falado é o da intrusão salina nestes reservatórios de água subterrânea, que muitas vezes chamamos de aquíferos, digamos assim. E em que é que consiste esta intrusão salina? Esta intrusão salina, portanto, se eu estiver junto ao mar, pode acontecer que a água do mar, digamos assim, entre no aquífero. Nós íamos ver, à custa de dois diagramas, do ponto de vista físico e do fenómeno, como é que isto se dá. É interessante ver. Ora, podemos olhar aqui para o esquema do lado esquerdo, em que eu tenho esta zona mais escura, aqui tenho o oceano, não é branco, esta zona mais escura é a água salgada, podemos considerar a água salgada e a água doce como dois líquidos não mexíveis, digamos assim, sendo a água salgada mais pesada do que a água doce, não é? Naturalmente, ela vai por baixo, digamos assim, da água doce, como aqui está. Isto é um esquema relativamente simplificado, é o conhecido esquema de Herzberg e que permite tirar uma conclusão interessante, não é? Se isto estivesse estacionado, se não houvesse movimento da água, se eu tiver este nível de referência que é dado pelo nível do mar, o que eu posso concluir é o seguinte, por cada metro, não é? Que eu tenha acima do nível do mar, na toalha freática ou na reserva de água subterrânea, eu tenho que ter o quê? 40 metros, digamos assim, em profundidade até chegar à interface. Estão a ver a ideia? Isto é extraordinário. Ou seja, basta um metro para obrigar a água salgada a estar 40 metros aqui embaixo, não é? O que é que isto significa? Significa que se eu abrir aqui um poço, não é? Desde que não belisque ou não chegue à interface, não há problema, não é? Estarei, por assim a dizer, a fazer uso desta água doce. Eu, que há uns anos num projeto para uma piscicultura ali junto à Peniche, abrimos uns poços em plena praia, esses poços tinham uns furos, não é? Testes, tinham quase 100 metros de profundidade e só saía água doce, não é? Estávamos desesperados, porque andávamos à procura de água salgada para abastecer a piscicultura e não conseguíamos captar, não é? Já a 100 metros de profundidade, pois aquilo era inviável, não é? Porque tínhamos água, quer dizer, a dada altura, não podíamos ter potes tão fundos. É evidente que o esquema não será bem assim, isto é uma idealização, aqui do lado direito temos exatamente o que se passa. Cá temos a interface e há aqui uma zona, efetivamente, onde existe a tal ressurgência, mas basicamente a aproximação é esta. Portanto, por cada metro acima do nível de referência, temos 40 metros em profundidade onde se situará a interface. Bom, é evidente que esta interface não é uma linha, não é? Existe ali uma zona de mistura, portanto, uma gradação entre a zona da água salgada pura ou água do mar e a água doce pura, não é? Isto vai depender das características hidrogeológicas do aquífero, vai depender também do tipo de movimento que eu tenho, não é? Para esta interface ser uma interface mais marcada ou menos marcada. O que é que eu vos mostro neste poço? Desculpa, nestas figuras. É precisamente a situação de perigo, não é? Ora, eu resolvi aproveitar este aquífero costeiro, vou instalar aqui uma bomba, esta bomba chega a uma determinada profundidade, não há problema enquanto a interface se mantiver cá em baixo, não é? Como vai haver um abaixamento da toalha freática, o que é que acontece? O escoamento a partir deste ponto mais alto dá-se em direção à bomba, daqui dá-se também em direção à bomba, só daqui para lá é que se dá em direção ao mar. Ora, se eu continuar a bombar e se continuar a fazer baixar este nível freático, eventualmente, este ponto acaba por chegar a quê? À captação e eu tenho, por assim dizer, uma captação de água salgada. Eu aqui há uns anos ia de férias para o Algar, por causa de um amigo meu, junto à armação de pera, e ele perguntava-me o seguinte, mas tu quando vens da praia não tomas banho? E eu dizia, não, pá, não tomo banho porque a água que corre nas tuas torneiras é igualzinha à do mar. Ou seja, não valia a pena tomar banho, não é? Ou seja, ele até comprava água do Luz para cozinhar, não é? Porque senão tinha problemas, a água da distribuição da rede pública era igualzinha à água do mar. Estamos a falar dos anos 80, não é? Digamos, década de 80, por aí, há cerca de 40 anos. Portanto, o problema da introsão salina é este, digamos, que é um processo natural que se dará em profundidade, não causa problemas, o problema está quando eu faço uma exploração do aquifero que me faz descer este nível freático e que permite que esta cunha salina que se desenvolve em profundidade, não é? Comece a caminhar em direção à terra e eu começo a captar, por assim dizer, água salgada. Portanto, esta é a questão fundamental. E agora pomos a questão e sistemas equíferos em Portugal continental, qual é a nossa situação? Temos, não é? A resposta é afirmativa. Será de esperar que os sistemas equíferos estejam ligados com o quê? Com a hidrogeologia, com a geologia do nosso, do continente. Eu vou falar essencialmente de Portugal continental. Portanto, onde há rochas detríticas, digamos assim, nós temos sistemas equíferos. Ora, este mapa é um mapa de Portugal continental, que é tirado do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, da Agência Portuguesa do Ambiente. E o que é que vemos aqui? Vemos aqui o amarelo, o chamado maciço antigo, não é? Toda esta zona, a maior parte, pouco interesse, não é? Sem equíferos, com raras exceções, não é? Depois temos as orlas, não é? Que estão aqui a cor de rosa e a azul e toda a zona do Algarve, não é? Onde se situam, portanto, as zonas verdadeiramente com interesse do ponto de vista de exploração de águas subterrâneas. É nestes locais que elas se encontram. Portanto, aqui estas zonas do oeste, a zona do Tejo e depois do Tejo Sado, a chamada Bacia Terciária e a zona do Algarve. Ora, posto isto, eu daria agora então um salto para o Algarve. Íamos até o Algarve ver o que acontece lá. Portanto, no Algarve. Ora, nós no Algarve temos identificados e, digamos assim, mapeados 17 sistemas equíferos, não é? Que é notável. Estes sistemas, isto é o mapa do Algarve, têm até designações destes sistemas, portanto, dos 17 que aqui estão, reparem que eles cobrem grande parte do Algarve litoral e da chamada zona do Barrocal, não é? Também ainda chegam ao Barrocal, depois da zona da Serra já não, digamos assim. Como sabem, o Algarve é separado do Alentejo por uma cadeia montanhosa, não é? Aqui temos a Serra do Caldeirão e deste lado temos a Serra de Monchique, não é? Existe também aqui grande diversidade do ponto de vista da privilégiosidade, temos precipitações com muito interesse na parte montanhosa, não é? Aqui em Monchique chegamos a ter 1400 milímetros de precipitação média anual que se comparam com zonas do litoral com 400 milímetros, estão a ver. Estes 400 milímetros já estamos em áreas semi-áridas, digamos assim, correspondem às zonas semi-áridas. Destes aquíferos, o mais importante é este aquífero chamado de Crença Silves, que se calhar já ouviram falar, ele tem quase 100 quilómetros de desenvolvimento, não é? No sentido este-oeste, portanto vai desde Crença até Silves, e curiosamente este aquífero é um aquífero que não confina não é? diretamente com o mar e que tem aqui foi muito interessante porque tem água com qualidade e cumpre os requisitos para consumo humano, não é? Sem grandes tratamentos e que é utilizado ainda hoje, não é? Pela administração, pelas águas do Algarve como fonte de água, digamos assim, para abastecimento de água para consumo humano, não é? Como o meu colega Zé Matos disse, muitos destes sistemas utilizam um mix, não é? Que é interessante nas origens de água. Podem recorrer a albufeiras, digamos, a origens superficiais e recorrem, não é? Como a fonte principal, mas é interessante ter também estes usos das águas subterrâneas, muitas vezes elas estão no local, digamos assim, e também introduzem segurança no sistema, porque se houver um problema com as águas superficiais, eu tenho ainda outras fontes a que posso recorrer. Ora, eu tenho ouvido outro dia, ouvi uns jornalistas na televisão falar do chamado jornalismo preguiçoso, não é? É um conceito interessante. O jornalismo preguiçoso é um jornalismo que vai repetindo o que ouve, não é? Que não investiga, não educa, não mostra a realidade. Eu, quando olho para este mapa, que é o mapa do sistema multimunicipal de abastecimento e saneamento de águas residuals do Algarve, fico de boca aberta, não é? Porque eu, nos anos 80, não podia tomar banho quando vinha da praia, porque a água que tinha na torneira era igual à do mar. Hoje, vou com frequência ao Algarve, quando venho da praia, tenho direito a um banho de água doce, digamos assim. Isso é devido a que é um sistema extraordinário, não é? que cobra, tem ideia, não é? Que o nosso país tem uma largura aproximada de quê? 200 quilómetros, não é? Não é? À volta disso, de largura. Portanto, vejam que o sistema tem uma espinha dorsal com 200 quilómetros, não é? Vai da fronteira com a Espanha ao Oceano Atlântico à costa oeste, não é? Digamos assim. E começou por ser dois sistemas, que era o de Sotavento e do Barlavento, não é? E hoje é um sistema único que permite até fazer transferências de água, não é? De nascente para poente e vice-versa. Um sistema sofisticado, diria eu, não é? Feito com as melhores, digamos, a melhor tecnologia, não é? Que se baseia nas fontes de água, nestas albufeiras que estamos aqui junto à Espanha, que são de Odeleite e Beliche, não é? E depois há mais um conjunto de albufeiras junto na parte do Barlavento, digamos assim, e que permitem que este sistema, digamos, funciona. Como sabem, ele é de fins múltiplos, há também fornecimento de água para rega, não é? Deste sistema, não só para consumo humano, mas eu trago-o aqui, trago o sistema aqui precisamente porque ele utiliza também o quê? As águas subterrâneas, digamos assim, como fonte de abastecimento humano, explorando aquifros que foram sempre explorados e que continuam a ser explorados. Ora, há uma coisa que eu vos queria mostrar, é que algumas destas captações para trazer água à superfície, isto é uma captação que está junto à alcantarilha, não é? E fui ver a data em que foram publicadas as portarias que protegem superficialmente as zonas de influência destas captações. E a data é que é 2009, não é? Ora, 2009 é ontem, digamos assim, estão a ver, portanto, ou seja, de facto, reconheceu-se a importância que tinha a proteção e o uso do solo à superfície, porque isso vai influenciar a qualidade da água que temos nos aquifros e na reserva subterrânea e hoje estão delimitados perímetros em torno destas captações, um perímetro mais imediato, um mais alargado, que tem restrições enormes, na infeliz, não vão massá-los, estão na geração, desde as práticas agrícolas, o que é que se... Bom, algumas são óbvias, disto não se pode pôr lá sucateiros, outras coisas, penso que ninguém... Mas há, desde a pastorícia, há restrições imensas ao uso do solo para proteger estas reservas de água subterrânea que nós utilizamos de forma inteligente, não é? Para o abastecimento, digamos assim, como origens de água. Depois, e para terminar, chegamos à parte do costeiro, propriamente dita, o que é que temos aqui? Temos aqui uma faixa que é chamada Zona Crítica de Litoral do Algarve, que foi delimitada pela administração pública e que é considerada com grande limitação à exploração de águas subterrâneas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, reparem que isto é uma faixa que confina com o oceano, não é, diretamente, onde os problemas da intrusão salina são imediatos, à luz do que vimos anteriormente. Há limitações, como eu disse, não vou amassar, por exemplo, uma delas é a abertura de novos captações ou novos furos dentro desta faixa tão interditos, digamos assim, e bem, precisamente, para salvaguardar, não é, que não há sanalização, portanto, destes reservatórios de água subterrânea que confinam com o litoral. Para terminar, mostrava-vos só o resultado de um trabalho dos colegas da Universidade do Algarve, João Manoel Viegas, Rui Ugman e João Paulo Monteiro, que foram apresentados no Congresso da Água, em que mostram uma simulação para a Campina de Faro, que é um dos aquifres do Algarve, não é? Esta Campina de Faro, muitos conhecerão, é toda aquela zona, não é, plena agrícola que nós vemos quando vemos pela estrada antiga em direção ao Faro, que tem ainda alguma agricultura e há aqui cinco cenários, por assim dizer, o cenário um, é aquele que podemos olhar, é o atual. Portanto, a vermelho temos uma linha que delimita, por assim dizer, o aquifro, do lado do mar, ele, portanto, tem uma fronteira fina com a ria formosa, o que significa com água salgada, digamos, do oceano, e depois tem a outra parte que confina com outros aquifros e pode ser reabastecido superficialmente através da precipitação. O que estes colegas foram fazer, foram fazer umas simulações e ver o que é que aconteceria a este aquifro se fosse aumentado o número de captações em vários cenários, com mais área agrícola, não temos tempo para ver este tempo para o menor, mas eu queria vos só mostrar o resultado que aqui está, que é um resultado, o que é que são, o que é que é a piazometria. A piazometria, digamos, é por assim dizer, a cota da água, não é? Vamos admitir em relação ao nível médio do mar, que eu teria sobre isso um poço. O que vemos é que vêm aqui cotas zero, cota um, não é? Estamos a admitir que o aquifro está a ser recarregado através destes dois pontos e vemos uma situação atual em relativo equilíbrio, está tudo azul. Se for aumentada o número de captações e for aumentada a área agrícola, a situação desequilíbria-se, não é? Neste cenário e passamos a ter o quê? Passamos a ter aqui já cotas piazometricas abaixo do nível do mar, por assim dizer. Ora, para terminar esta terceira imagem, mostra-nos, à luz do que vimos anteriormente, qual é a cota da interface água doce, água salgada, não é? Reparem, enquanto na primeira imagem que é a situação atual, o que seria a situação atual, tem aqui cotas menos 50, não é? Menos 20, significa que eu posso abrir aqui um poço até 50 metros de profundidade e não belisco ainda a interface, nestes cenários tenho praticamente, não é? Já a água salgada ou o aquifro todo salinizado, com raras exceções junto às zonas onde ela é, por assim dizer, reabastecida. Hoje temos tecnologia, enfim, hoje já há alguns anos, com modelos que permitem efetivamente simular o funcionamento deste tipo de sistemas ou destes reservatórios e que nos permitem tomar decisões do ponto de vista de gestão para a utilização da água que aí está contida. E era tudo que tinha para vos dizer, estarei aberto a alguma questão queiram colocar depois. Muito obrigado. Obrigado, Trigo. Pronto, eu então, se calhar, pedia exatamente para deixar de partilhar o ecrã e o próximo é o Rodrigo Oliveira, mantendo estas apresentações todas sequenciais e depois no fim fazia-se então o debate. Tens que me dar autorização para eu partilhar. Não tens ainda autorização? Não. Host disabled? O host, eu não sou host. Quem é que é o host? Experimenta agora. Temos escolho. Exatamente. Acontece? Já está. Já tenho. Muito obrigado. Vilela. Vilela. Abrir. Muito bem. Já está. Já estão a ver o acrã? Sim, senhora. Já, já. Em full. Sim, senhora. Pronto, muito obrigado também pelo convite de estar aqui. É um prazer estar convosco. E o que me foi pedido é falar sobre a gestão de recursos hídricos e alterações climáticas. e iria, enfim, já vou tentar fingir-me a 15 minutos, que é para depois a Maria João também tenha 15 minutos para podermos ter o debate, senão não nos atrasarmos muito. Mas eu tenho a vantagem que já, como sendo o terceiro, já houve muitas das ideias que queria transmitir, já foram transmitidas. A primeira, obviamente, a importância da água, que é um recurso essencial à vida e à maioria das atividades humanas, se não todas, é também uma fonte de riscos, nomeadamente cheias e secas, o Zé Salenha Mato já falou, e domésticas transmissíveis pela água. E isso torna que a gestão da água é um desafio muito exigente. E é apaixonante e é por isso que nós todos estamos a trabalhar no domínio da água e trabalhamos com muito gosto. E este desafio resulta, sobretudo, de uma elevada... Nós temos bastante água no nosso planeta, o planeta é conhecido pelo planeta azul, todos o sabem, só que acontece que há uma enorme assimetria na distribuição da água no espaço e no tempo e da procura da água no espaço e do tempo. E que é a disponibilidade de água, que é a procura de água, não são coincidentes e, portanto, surgem daí algumas dificuldades. Há também uma enorme variabilidade da disponibilidade de água, nós temos anos secos e anos úmidos, períodos do ano secos e períodos do ano úmidos, e isso acrescenta a tal variabilidade que eu referi há pouco. E depois há conflitos. Há um uso, obviamente, que é um uso crescente, há um conflito crescente dentro da utilização e a preservação ambiental, algo que não acontecia no início da nossa civilização, chamamos assim. Há depois, entre os consumtivos, que são aqueles usos que retiram a água do meio ambiente e os usos não consultivos, que são aqueles que mantêm a água no meio ambiente, nomeadamente para a produção de energia ou até o próprio uso geral, digamos, de manutenção dos ecossistemas. Há conflitos entre, por exemplo, a produção de energia em que nós queremos ter as nossas albufeiras o mais cheias possível e a proteção de contas cheias em que nós queremos ter as albufeiras o mais baixo possível. Portanto, a gestão destes conflitos é mais um fator que torna esta gestão da água bastante desafiante. E depois a água está associada à nossa civilização desde os primórdios da vida humana. E, portanto, para além dos valores económicos que a água tem, é um fator de produção de quase todas as albufeiras económicas, está muito ligada à tradição e à comunidade. Portanto, tipicamente, a discussão sobre água são discussões emotivas. E isso faz com que os consensos amplos que são necessários encontrar são difíceis. Para além disso, como o Zé Solenha já referiu, a água tem uma característica que é aborrecida, que é pesada. Portanto, movimentar a água é preciso muita energia. Armazenar a água é preciso grandes infraestruturas, tratar a água é preciso também infraestruturas muito significativas, portanto, é preciso muitos investimentos para gerir a água. E, portanto, não é espantar que a água esteja no centro dos grandes desafios para a humanidade, do clima, alimentação, energia, ambiente e até da crise financeira. Um gráfico que eu encontrei há alguns tempos no Economist e mostra, no gráfico em azul, mostra a precipitação nos primeiros décadas, no primeiro século da nossa era. E veem que ali no terceiro século, se é a precipitação em Roma, a precipitação foi mais baixa que o habitual. E embaixo, naquelas barrinhas, tem o número de assassinatos de imperadores romanos. E o que se nota é que o maior número de assassinatos de imperadores romanos foi precisamente no período mais checo da Roma Antiga. Enfim, agora deixo para todos terem as conclusões sobre as consequências da falta de água. Mais a sério, temos aqui dois gráficos. Um gráfico da direita mostra a variação da precipitação e a variação do produto interno bruto da Etiópia. Bom, a Etiópia é um país pobre, muito dependente da agricultura e, portanto, variações da precipitação têm um impacto direto na variação do produto interno bruto daquele país. Porque, obviamente, o produto interno bruto depende, sobretudo, da agricultura. O gráfico, podem-me dizer, mas a Etiópia é um caso extremo. É verdade. Concordo convosco. No gráfico da esquerda tem um gráfico um pouco mais difícil de ler, mas, basicamente, cada bola é um país e as bolas maiores são os países mais ricos que têm um produto interno bruto maior. E no eixo dos Y têm a variação da precipitação e no eixo dos X têm a quantidade de precipitação. E o que é que vêem? Vêem que, quanto maior, quanto menor a variabilidade da precipitação, as bolas são maiores. Portanto, os países que têm menor variabilidade de precipitação são aqueles países mais ricos. Há aqui umas exceções que são os países do Médio Oriente que têm petróleo. Mas, basicamente, variabilidade da precipitação, até mais do que a quantidade de precipitação, a variabilidade de precipitação provoca um enorme desafio à economia desse país e provoca um menor desenvolvimento económico. E isso, enfim, reforça aqui a ideia da importância da água na nossa sociedade. Ora bem, já foi aqui apresentado o ciclo da água. Este é o ciclo da água, muito semelhante, é um gráfico muito semelhante ao que o trigo Teixeira apresentou. Aqui tem só valores e veem que os valores que estão aqui são milhares de quilómetros cúbicos de água por ano. E, portanto, enfim, quanto é que chove nos continentes, quanto é que vai para o transpira dos continentes, quanto é que chove nos oceanos, quanto é que vai para o transpira nos oceanos. Há aqui um desequilíbrio e, portanto, tem que haver escoamento, chove mais, ou seja, a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração nos continentes é maior que a diferença entre a precipitação e a evaporação nos oceanos, porque há aqui um desequilíbrio, que é compensado por escoamento superficial e subterrâneo que vem dos continentes para os oceanos e depois, através da atmosfera, o ciclo fecha-se. Outra forma de ver este ciclo hidrológico é pensar que a água que temos disponível é a água que cai sobre os continentes. Vamos assumir que não vamos buscar água aos oceanos, que a desalinização não é muito importante. Portanto, caem sobre os continentes 110 mil quilómetros cúbicos de água por ano. Dessa água há a grande parte, que é o que nós chamamos de água verde e dá para o transpira. É a água que é utilizada pelas plantas e volta para a atmosfera. E a outra parte dá a origem a escoamento, superficial e subterrâneo. O que é que nós vemos? Há alguma rega. Nós utilizamos essa água verde também porque a agricultura de sequeiro, ou seja, a agricultura que não é regada usa essa água verde. Mas a maior parte das utilizações são de água azul. São de água que nós captamos quer em aquifros quer nos rios para rega, rega para abastecimento às populações, à indústria e por aí fora para a produção de energia e por aí fora. Portanto, é todo este setor aqui embaixo que está azul. E o que se nota é que já em muitas situações nós já estamos a chegar a um limite da água azul. Ou seja, estamos a chegar cada vez mais à capacidade máxima de disponibilidade de água azul. Obviamente que isto são valores médios e isto varia muito. em termos médios até estaríamos bem no planeta. Depois, há regiões do mundo onde a situação é dramática. Depois, há também uma questão que o Zé Saldanha Matos também já referiu que é a chamada água virtual. Ou seja, a água que está embebida nos produtos. E estes gráficos mostram o fluxo de água que há no mundo apenas devido ao comércio internacional. quando eu compro carne na América Latina ou cereais na América do Norte ou t-shirts no Sri Lanka estou a importar metros cúbicos e metros cúbicos de água. E estes volumes de água que movimentam-se no nosso planeta já são muito significativos. Então, aqui, afim, não são os milhares de quilómetros cúbicos que eram apresentados nos gráficos anteriores mas são 70 quilómetros cúbicos 20 quilómetros cúbicos por aí fora. Agora, isto pode também ser a solução ou seja, reparem nas zonas onde uma das áreas onde está a haver bastante investigação e pode ser uma solução para os problemas de falta de água é nós apostarmos na produção de alimentos que exigem muita água nas zonas do globo onde existe essa água. Idealmente água verde ou seja, água que não necessite de, digamos, de armazenamento de, digamos, de infraestruturas sobretudo na parte de produtos agrícolas se nós conseguimos apostar muito na produção agrícola em zonas onde a agricultura pode ser de sequeiro estamos a contribuir para a solução digamos dos desafios da água no mundo inteiro. Há aqui uma questão há uma questão de equidade muitas vezes esses países são de menor rendimento e portanto nós temos que garantir que os países ricos não vão explorar zonas nos países mais pobres e como têm capacidade de compra de poder de compra conseguem extrair os produtos agrícolas daqueles países deixando pouco rendimento e poucos alimentos nesses países. Há aqui uma questão de equidade que é preciso ter em conta. só para ter uma noção estes gráficos este gráfico aqui mostra as importações de água virtual que a Europa faz no mundo inteiro. Como veem vem carne do Brasil cereais da América do Norte produtos textos da Índia e por aí fora. Estão aqui os valores a Europa consome água do mundo inteiro. Focamos agora em Portugal muito rapidamente. Estes são os usos de água em Portugal. O grande utilizador de água é a rega da agricultura. Isto é a água azul portanto não estou a falar da agricultura de sequeiro estou a falar aqui da agricultura de regadio. Há aqui um grande uso que é a energia mas é um uso não consumitivo. E temos aqui o urbano. Portanto quando nós falamos da reutilização que a Maria João vai falar é algo importante mas se nós reutilizarmos por exemplo 5 ou 10% deste uso urbano ou mesmo talvez do industrial estamos a falar de 80 hectómetros cúbicos. Enfim é um valor importante pode ser importante regionalmente mas quando comparamos com os 4 mil hectómetros cúbicos para a rega é preciso estabelecer aqui como é que nós fazemos isto? Nós fazemos construindo albufeiras e construindo infraestruturas e cada vez mais essas infraestruturas obviamente têm um impacto muito significativo no meio ambiente. Estes dois gráficos mostram o da esquerda é o aumento da capacidade de armazenamento na bacia do Tejo em Portugal e Espanha a partir dos anos 50 começámos a construir muitas barragens em Portugal e Espanha estão aqui as principais barragens incluindo em 69 Alcântara que é aquela grande barragem que existe a montante da fronteira isto é no Tejo e aqui no Guadiana estão a ver a verde é Portugal este grande salto é Alquê e os espanhóis começaram um pouco mais cedo mas tem também grandes barragens como Lacerena e Cíger e etc mas reparem que estamos a falar de 16 mil hectómetros cúbicos de armazenamento hectómetro cúbico que são milhões de metros cúbicos e neste momento o que nós temos é um sistema bastante complexo com grandes impactos ambientais porque temos muitas alcofeiras barragens que criam barreiras à mobilidade dos peixes portanto alteram o regime fluvial e isso tem obviamente impactos muito grandes Portugal tem a dificuldade obviamente que estamos a mão a juzirante de Espanha e temos aqui um desafio amplificado porque o nosso quadro legal não é o mesmo o quadro institucional não é o mesmo os interesses são algo divergentes e portanto enfim é preciso arranjar consensos com Espanha e no caso particular da Península Ibérica arranjar consensos com o país que está a montante é uma dificuldade mas é algo que nós não podemos evitar sobretudo na Península Ibérica onde os problemas de escassez de água já são bastante tremendos eu mostro aqui um exemplo de uma tese que estou a orientar do tese só rapidamente isto é o esquema de albufeiras que existe no tese reparem a fronteira do tese está aqui estou a ver o meu rato está aqui Castelo de Bote com o Zezer tem grande Alcântara está aqui Madrid está aqui o tese reparem o número isso são os principais albufeiras que existem no tese estes são os usos que existem no tese e o que faz com que neste momento temos aqui o volume o escoamento mensal médio em várias secções do tese a azul é o regime natural e a vermelho e verde é o regime modificado de acordo com vários cenários é o regime atual que nós temos reparem a alteração que já existe no escoamento no tese só pelo facto que nós temos este conjunto de albufeiras e este consumo imenso de água e isto obviamente depois tem impactos muito grandes nos ecossistentes sobre as alterações climáticas estou a passar 15 minutos exatamente estou mais dois ou três minutos e fecho sobre as alterações climáticas a água como já foi aqui referido é um setor chave ou seja é através da água que a sociedade sofre a maior parte dos impactos das alterações climáticas como o José Salém Amado já disse não tem muito digamos responsabilidade as emissões do setor da água é os 3 ou 5% mas tem realmente digamos uma necessidade brutal de adaptação um exemplo de precipitação anual em várias zonas do país entre 1930 e 2015 reparem isto a azul tem a precipitação anual a vermelho é uma média móvel que é só para realçar as tendências e vê-se que a partir de 1990 a 2000 em todas as regiões do país há uma tendência de decréscimo da precipitação portanto isto são valores observados não são cenários se nós vamos para os cenários o que é que os cenários mostram temos isto agora aqui são vários cenários de emissões RCP é uma emissão digamos eu diria quase um cenário otimista e o RCP 8,5 é um cenário pessimista pessimista no sentido de não conseguirmos enfim implementar os acordos internacionais entre os vários países e o que é que temos temos uma previsão da temperatura que vai subir 2 graus até ao final do século ou até 4 graus até ao final do século as várias caixas são vários regiões do país no que respeita à precipitação há uma tendência de redução da precipitação sobretudo no cenário mais pessimista o tal RCP 8,5 mas para além desta tendência de redução da precipitação o que existe é uma acentuar da variabilidade sazonal portanto o que vêem é que vai chover mais no inverno e menos nas restantes estações Portugal já sofre imenso com a sensibilidade da precipitação nós temos barragens e alcofeiras porque chove em 2 ou 3 meses e temos que guardar essa água chove em 2 ou 3 meses para o resto do ano eu brinco sempre que em Inglaterra chove menos não é brincar é verdade em Inglaterra chove menos do que em Portugal todos têm a mania que em Inglaterra chove muito mas não chove chove menos que em Portugal o que chove é estar sempre a chover e portanto eles não precisam de barragem não precisam de alcofeiras não precisam de armazenar água o que é que então nos espera há uma enorme incerteza nestes desculpa há uma enorme incerteza nestes cenários mas há uma tendência de redução das disponibilidades de água e obviamente que esta tendência de redução da disponibilidade de água é acompanhada também por uma maior competição pelo uso de água e depois há uma questão também que é devido a esta incerteza há muito que nós não sabemos mas para além de não saber é não saber que não sabemos vão haver surpresas que nós não imaginamos neste momento e portanto como é que vamos lidar com essas surpresas é uma questão eu passava para o último slide talvez há uma ideia que é da gestão integrada dos recursos cídricos que eu acho que está que já surgiu em 1960 70 que se consolidam um conjunto de ideias chaves porque as alterações climáticas e os desafios que temos hoje em dia não trazem ou seja não vão exigir de nós nada de novo o que vão exigir é que nós apliquemos o que já sabemos e a gestão integrada dos recursos cídricos tem uma ideia que é um processo ou seja nós não vamos ter vamos ter que caminhar e ir gerindo a situação obviamente temos que ter uma visão de longo prazo mas temos que também perceber que essa visão de longo prazo pode ter associado uma incerteza e pode sofrer alterações o que nós temos que ter é um bom sistema de governança bons planos boas pessoas a trabalhar nos vários setores setores de gestão da água quer no setor privado quer no setor público um bom quadro legal e todos disponíveis para trabalhar para enfrentar os problemas e tentar encontrar compromissos e os compromissos vão ter que incluir uma gestão da procura nós não podemos continuar a satisfazer a procura só porque existe procura não a procura tem que ser controlada nomeadamente a nível da agricultura e nomeadamente a nível das perdas que existem e depois na medida em que há necessidades que não podem ser evitadas vamos ter que oferecer água temos que trabalhar no lado da oferta e no trabalhar no lado da oferta temos que trabalhar águas superciais águas subterrâneas reutilização de salinização tudo em conjunto teremos que fazer esse trabalho de uma forma integrada e assumindo que todos estão a trabalhar para este bem comum eu só ia chamar a atenção para a importância da monitorização este gráfico é um gráfico que eu retirei que mostra o número de valores de precipitação mensal que estão na base de dados nacional do CENIR e reparem que nós começámos a fazer medição da precipitação em 1900 depois ali a partir de 1940 cada vez tínhamos mais estações e portanto tínhamos mais dados de precipitação atingimos um pico em 1990 e a partir de 1990 o abandono das estações de monitorização foi enorme ali as situações que se foi crítica ali em 2000 conseguimos recuperar um pouco e agora já estamos outra vez a descer e sem dados como o Zé dizia é difícil gerir a água é só um gráfico é só um exemplo da importância da monitorização para nós podermos saber o que temos que fazer obrigado obrigado Rodrigo ok enfim isto eu isto aqui foi uma graça minha porque geralmente é as mulheres primeiro primeiro as mulheres mas neste caso é a Maria João Rosa que vai fechar enfim estas palestras com chave de ouro João se faz favor boa tarde a todos presumo que me estejam a ouvir e a ver bem já estão a ver os slides não é pois eu mas eu gosto destas mudanças porque eu acho que as cotas devem ser bem geridas nunca precisei de passar à frente para dizer alguma coisa que vos possa interessar em primeiro lugar muitos parabéns pelas vossas por estas iniciativas percebo que não conhecia esta vossa atividade da CID Sénior e realmente é muito meritória muitos parabéns por isso e muito obrigada pelo convite a vós e ao meu grande amigo e colega professor Zé Saldanha Matos que me deixa sempre lança sempre estes desafios e eu fico mesmo contigo e hoje é um desafio difícil porque por um lado tenho uma parte facilitada porque já muita gente falou destes assuntos por outro sou a última a falar já está tudo cansado e ainda ninguém fez perguntas já toda a gente quer interagir e agora ainda vão ouvir falar que ainda eu tinha algumas coisas para vos dizer e antes de começar deixem-me ser eu não sou muito citações mas por acaso queria partilhar convosco uma que me impressionou que foi da Radica Fox que é a diretora do Departamento de Água da EPA da Agência Ambiental Americana que disse numa audiência recente ao Senado americano o seguinte Water is the great united for Americans ou seja a água é a grande grande fator de união dos americanos e eu digo e dos portugueses também porque porque a água é realmente e é engraçado que é o que nos traz aqui a água vai ter um papel fundamental não só na vida cotidiana que já todos sabemos já os meus da água percebida a água escondida disse tudo mas também porque é com a água que nós vamos conseguir vencer as batalhas grandes que temos à frente a pandemia as recessões económicas as desigualdades sociais e raciais as alterações climáticas todos os nossos grandes desafios passam pela água portanto eu achei que ela era muito feliz com isto pronto eu hoje fui desafiada para falar de reutilização e desalinização e queria falar-vos disto na perspectiva de mostrar que elas são realmente duas origens alternativas portanto não tem nada a ver com os recursos que acabaram de ver são os chamados recursos convencionais mas são muito fiáveis e resilientes têm vantagens têm inconvenientes e é sobre isso que eu queria partilhar convosco algumas informações para depois podermos discutir eu gosto de sempre dizer que eu acho que não tenho memória de ter uma apresentação só com o meu nome porque isto ao fim de tantos anos eu há 30 anos pequeno nisto isto é sempre um trabalho de grupo e o meu grupo de investigação é realmente fantástico e é sempre com eles a gente já nem sabe muito bem de quem são as coisas e pronto e foram alguns que já estiveram connosco connosco ainda está a Margarida Campinas também investigadora no Núcleo de Geria Sanitária do Brasil o que é que eu vos queria dizer portanto o professor Zé Mário já introduziu o ciclo urbano da água e portanto nós captamos as águas ou de aquíferos ou das origens superficiais tratamos as estações de tratamento de água utilizamos nas nossas múltiplas utilizações domésticas industriais agrícolas o que for descarregamos para as estações de tratamento de água e depois devolvemos isto é tradicionalmente devolvemos ao meio receptor ou seja verdadeiramente sempre se reutilizou o ciclo da água reutiliza naturalmente como dizia o trigo teixeira a água não se consome a água utiliza-se só que às vezes para se utilizar num dado uso num dado momento implica muitos recursos muitas infraestruturas muito dinheiro muita energia isso é que tem que ser bem gerido e depois sem isto somarmos as discussões das alterações climáticas tanto a uma água como a outra água os desafios dos microcontaminantes emergentes se é notoxinas pesticidas os fármacos que nós descarregamos para vivermos até mais para aumentarmos a nossa longevidade cada vez tomamos mais medicamentos e os excretamos portanto tudo isto são desafios acrescidos e portanto se é isto se olharmos para isto desta maneira realmente é preciso encontrar origens de água fiáveis e resilientes que sejam podem constituir alternativas ou convencional se em cima destas camadas todas de informação somarmos os nossos designios de economia circular que não é mais do que aproveitar o máximo dos recursos que utilizamos ficamos com temos o paradigma aqui um bocadinho alterado no nosso ciclo urbano ou seja quando falamos de água eu costumo ir a arrequizar isto para aí em quatro níveis eu primeiro devo educar a sociedade e as pessoas para consumirem o que precisam que é B portanto fazer um uso eficiente um uso mesmo depois diminuir perdas portanto todas neste transporte aqui há muita perda adiantam nesta há imensas perdas uma grande fração da água que é tratada não é utilizada e depois podemos fazer o que em vez de descarregar diretamente para o meio receptor e depois irmos lá buscar água podemos reutilizar ou podemos quando é caso disso ir buscar a água do mar e desalinizar e é isso que eu quero partilhar um bocadinho convosco em termos de reutilização no ciclo urbano da água portanto a reutilização o que vai fazer é introduzir uma circularidade em vez de devolvermos ao meio receptor e depois irmos lá buscar não fazemos uma utilização mais direta daquela água tratada que é o que se ilustra aqui num livro que é de uma referência que é o professor Takazano um japonês que vivemos nos Estados Unidos há muito tempo e que foi o pai desta reutilização portanto nós sabemos que uma água depois tratada nós conseguimos que ela possa ser não só descarregada nos meios superficiais como fazer recarga de aquíferos como usá-la na rega como fazer reutilização potável eu posso pôr uma ETA à frente do metal ou então posso fazer reutilização industrial posso fazer reutilização em meio urbano portanto todos os usos de água podem ser satisfeitos por água tratada qual é que a vantagem disto é que enquanto eu consumir porque nós dizemos que a reutilização é das origens mais resilientes porque enquanto eu consumir água e esse é realmente o uso mais prioritário quase em qualquer planta de gestão de recursos hídricos enquanto se consumir água há água residual para tratar para tratar água residual tratada e quanto mais na época em que eu mais consumir é a época em que eu tenho mais água para reutilizar isto tudo introduziu pronto aqui há mais ou menos há 10 anos para cá esta história da economia circular é uma agenda mundial europeia e a Associação Internacional da Água também ajudou a dar um moto em 2016 publicou um roteiro para a economia circular da água que fala do roteiro para a energia para os materiais e essencialmente para a água e portanto nós queremos olhar para a água como um produto com utilidades múltiplas não é uma água residual que eu vou descartar mas é uma água que eu posso fazer a reutilização para a agricultura e aquacultura para a indústria reutilização potável direta posso fazer imensas coisas com esta isto introduz-nos uma mudança de paradigma e por isso é que muitas algumas empresas até estão a deixar de chamar estações de tratamento de águas residuais não queremos uma coisa definitinha mas sim transformá-las numa instalação de recuperação de recursos e eu costumo dizer que daqui a 10 anos oxalá possamos realmente verificar isso daqui a 10 anos as agora é tarde podem passar a ser como um rago para desenvolvimento económico porque são uma origem de água são uma origem de recursos que a indústria pode utilizar ali perto como são as autostradas hoje em dia como são os portos e os aeroportos e portanto isto é um designio importante e o Banco Mundial esta imagem que vos trago aqui tem dois objetivos não só explicarmos que realmente da água residual tratada eu tenho pelo menos quatro produtos muito valiosos que é a água tratada a energia e os biosólidos que eu posso retirar das lamas e a recuperação de fósforo que é um nutriente crítico para a alimentação mundial e eu também gosto de citar que esta história de chamarmos temos que deixar de falar de águas residuais temos que dizer que é sempre água água com diferentes qualidades e nós adequamos o uso à qualidade que ela tem e esboa então pronto temos que abandonar essas palavras ora onde é que a água tem sido reutilizada no mundo o último relatório das Nações Unidas portanto deste departamento de 2017 diz que encontra mais ou menos um terço da reutilização de água é feita na agricultura 20% industrial depois temos aqui um grande pacote de rega 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 urbana paisagística temos para lagos para caudais ecológicos de rios temos para usos recreativos recarga de aquíferos e temos umas frações muito importantes que são também os usos urbanos não potáveis e no limite a reutilização de papel o professor Salden Amado já vos introduziu a relevância que isto tem na política do mundial através do ODS 6 que estabelece ou que preconiza um aumento substancial da reutilização até 2020 eu gosto de sempre quando olhamos para a frente realmente a história o passado mostra-nos abre muitas vezes os caminhos para o futuro e toda a gente acha às vezes muito estranho reutilizar reutilizar em Vinda que é a capital da Namíbia há mais de 50 anos esta reutilização é apenas dois anos mais nova do que eu há mais de 50 anos que bebem a água residual que produzem ou seja que fazem a reutilização direta e pronto claro que tem que ter o tratamento que eu já vos vou mostrar para a frente mas isso é possível isso tem a ver com características talvez o professor Teixeira pudesse explicar bem eles estão a um nível muito alto e para iremos buscar a água subterrânea eram muitos kilowatts de energia e pronto não em Israel é outro exemplo paradigmático desde 2011 que 40% da água da rega é satisfeita com a água residual tratada e há dois anos em 2019 organizamos uma conferência e os números eram eles reutilizam ou seja dão um uso direto a 86% da água residual que tratam portanto estamos a ver que quase toda a gota conta e toda a gota é utilizada porquê? porque eles realmente têm uma escassez muito muito aproveitada a China que é aquele gigante que todos conhecemos também já tem uma achei engraçado mostrar-vos as metas deles em as metas atuais que eles têm são 20% de reutilização em cidades com escassez e na região de Pequim que tem uma pressão brutal chega aos 30% portanto e estamos a falar 30% do volume monstruoso não é? porque é tudo em grande são milhões e milhões de habitantes na União Europeia o que é que nós temos? em 2018 isto são os últimos números oficiais da União Europeia porque antecederam a publicação do dito regulamento que o professor Saldanha Mares falou há pouco em 2018 na União Europeia no total que utilizava sal como 1,1 mil milhões de metros cúbicos por ano apenas 2,4% da água residual tratada que nós gastamos tanto dinheiro a tratar segundo as diretivas europeias agora isto é muito assimétrico temos uma média de 2,4% mas no Chipre e em Malta são grandes reutilizadores 90% no Chipre 60% em Malta nos países mediterrâneos Grécia, Itália e Espanha rondam os 5 a 12% e em Portugal continuamos com os nossos incipientes modestos 1,2% segundo os dados do regulador do setor do ano passado ou seja algo como 8,4 milhões de metros cúbicos ou hectómetros cúbicos como seria até científicamente mais correto por ano e isto tem muito a ver com o que a reutilização acontece em locais onde há estresse hídrico portanto se olharem para este gráfico não sei se conseguem ver bem isto diz-vos analisa-nos a prática de reutilização se não se faz se é limitada a expansão ou é madura em função do estresse hídrico Israel como tem um estresse hídrico severo reutiliza muito a reutilização é completamente uma prática mais do que corrente aparece aqui Chipre Espanha Itália França também bem colocados Portugal está aqui ainda limitado e pronto e são estas as figuras que nós temos mais recentemente isto é uma coisa já antiga de 2006 e tem graça que mais recentemente as coisas estão a mudar no Norte da Europa os países escandinavos por exemplo estão a demonstrar muito interesse pela reutilização em números em números e dinheiros envolvidos com isto segundo o tal estudo que foi feito para o desenvolvimento e o desenvolvimento europeu a conclusão que se chegou é que pelo menos se devia sextuplicar ou seja multiplicar por seis aquilo que se reutiliza atualmente ou seja do 1,1 mil milhões de metros cúbicos de água por ano devíamos passar a 6,6 mil milhões de metros cúbicos de água na Europa e isto eles ou estima-se esta comissão encarregada deste trabalho estimou que isto teria um custo de 0,5 euros portanto 50 cêntimos por metro cúbico e isto permitiria reduzir em 5% a captação direta de recursos pode não parecer muito mas pode ser relevante pode fazer a diferença em alguns usos ora portanto temos a vontade política das agendas europeias mundiais nacionais está tudo alinhado o que é que existe nós precisamos de todo esse conhecimento para nos atrevermos a utilizar uma água que foi descartada e já teve muita porcaria lá para dentro que por acaso é interessante nós percebemos uma água residual quando nós pensamos quer dizer ela continua a ser 99, qualquer coisa por cento H2O ela só tem para aí 0,7 0,8% de outras coisas só que são muito difíceis de tirar de lá na maior parte dos casos mas pronto as boas práticas são é de conhecimento de todos as boas práticas são muito governadas mundialmente pela ISO portanto pela organização de normalização internacional que tem as normas ISO 9000 aquelas todas que obtecemos muito bem mas também investiu bastante em reutilização da água estabeleceu estabelecendo em 2010 um primeiro grupo de trabalho que já desenvolveu até agora já desenvolvemos portanto nestes últimos 10 anos desenvolvemos para aí umas 30 normas e eu destaco aqui seis seis quer dizer que são mais destaco uma destas todas destaco até uma série que foi a primeira que é a 16 de 75 que foi o pontapé de saída de um trabalho com Israel Portugal e pronto e muitos mais países mas essencialmente muito o know-how israelita ao serviço da utilização de aquisições tratadas na rega rega agrícola e não só e também na avaliação do risco porque nós temos que saber reutilizar e temos que garantir que não há risco para a saúde e para o ambiente que são realmente as duas coisas mais complicadas que temos que assegurar e depois pronto também como é preciso tratamento temos uma série de normas que tem todos os tratamentos avançados e menos avançados sobre este assunto o que é que eu vos quero dizer destas normas e porquê que foram muito importantes porque cada país tinha as suas coisas e não havia um consenso internacional e isto foi realmente um exercício muito giro e eu tive a felicidade de participar nele foi realmente muito conhecedor porque nós conseguimos que as normas reflitam um consenso internacional sobre o melhor conhecimento e as melhores práticas mundiais e portanto necessariamente requerem atualização e revisão periódica por isso normas que nós publicamos em 2015 já saíram novas normas em 2015 outro aspecto importante é quando procuramos uma norma ela não é mandatória o que é que isto quer dizer elas exemplificam mas não estabelecem sequer critérios mínimos de qualidade da água e as normas para a reutilização preconizam três princípios basilares que foram realmente a joia da coroa para aquilo que estamos agora a fazer na Europa tendo em vista a segurança a fiabilidade e o custo-benefício da reutilização da água o primeiro conceito adequação da qualidade da água ao uso ou seja já não há mais de legislação que tem um quadro com valores limite que nós temos que cumprir às cegas independente do uso que queremos fazer nós estabelecemos que a água tem que ser segura e o seu uso adequado e a sua qualidade adequada a diferentes usos depois para isto funcionar eu tenho que trabalhar bem a avaliação e a gestão do risco e nós conseguimos estabelecer um consenso que também não é um assunto quem trabalhar e quem a avaliação do risco consegue avaliar é um assunto sempre muito polémico mas conseguimos consenso e ficarmos para uma avaliação qualitativa porque este comitê não trabalha reutilização potável são só usos não potáveis e portanto a avaliação quantitativa do risco é muito exigente é realmente necessária para a reutilização potável portanto quando é para consumo humano direto depois preconizo outro aspecto muitíssimo importante que são barreiras múltiplas barreiras equivalentes e medidas de prevenção o que é que isto quer dizer por exemplo eu posso dizer o que como a água de uma dada qualidade seria constituiria um risco não aceitável para um dado uso e o que é que eu com este conceito introduzo eu explico que se a água com aquela qualidade eu introduzir uma barreira adicional que pode ser ou não regar com ou evitar a exposição da água dos receptores à água portanto em vez de regar com as pessoas regar gota a gota ou aumentar o nível de tratamento da água eu consigo um valor aceitável e aquela água já pode ser usada eu depois exemplifico e torno-se um bocadinho mais fácil outro aspecto muito importante como eu vos disse há pouco é que elas não são de aplicação obrigatória portanto cada país deve estabelecer legislação própria que pode adotar ou não aquilo que está preconizado nas ditas normas outro aspecto muitíssimo importante na realização é que sustentabilidade e comunicação são o mesmo fator-chave para a aceitação pública e o sucesso destes projetos sou pena de falharem redondamente o que é que eu vos dizia há pouco estas normas o que preconizaram foi eu não vou falar de uma água de uma qualidade nós definimos no caso cinco classes de qualidade da água desde uma água muito uma qualidade muitíssimo boa classe A até uma classe E ou uma classe D tem uma qualidade muito superior essa qualidade é avaliada através destes parâmetros de matéria orgânica sólidos de suspensão de depuração e em particular de micro-organismos portanto qualidade microbiológica neste caso através de um organismo indicador que é xilixia coli ou os coliformes termotolerantes que portanto têm valores muitíssimo muitíssimo baixos e o que é que fizemos para as diferentes classes de qualidade é que corresponde um tratamento típico se pensamos no metade pode ser um tratamento já vamos ver depois um bocadinho mais à frente eu partizo convosco os tratamentos portanto a classe A precisa de mais tratamento a classe D precisa de menos tratamento associada a isto eu tenho usos nos usos aqui tipificamos usos que vão desde usos muito exigentes em termos de qualidade até usos muito pouco exigentes e os são estes os menos exigentes são as regras daquelas culturas que são para por exemplo florestas ou que são para aquelas culturas em só energia girassóis campos portanto que não tem nenhum não vai lá ninguém portanto não há absolutamente nenhum desde desde esses que realmente podem ser regados com água de muito muito fraca qualidade até à rega de jardins privados portanto se vocês estiverem nas vossas casas no jardim podem regar com água reutilizada como acontece em alguns países e nesse caso a água tem que ter uma água muitíssimo maior porque a probabilidade de nós contatarmos com essa água é muito grande e portanto precisaríamos de uma água de classe A mas eu também posso em vez de ter esta água de uma classe A eu posso dizer sim senhora pode usar uma água de uma qualidade pior neste caso uma água de classe B desde que ele inclua uma barreira adicional que é por exemplo os senhores todos sabem que por exemplo quando falamos de rega de jardins se os jardins poderem ser fechados se não houver se não houver acesso portanto entrada de pessoas àquele espaço durante um período rega-se nesse período e portanto isso é uma barreira significa que eu já posso usar uma água uma qualidade inferior portanto eu assim aumento muito o potencial de reutilização portanto foi este o conceito e foi este o conceito que felizmente foi exatamente disposto para o nosso regulamento europeu que foi publicado há pouco mais de um ano portanto falou-se durante muito tempo mas finalmente eu fui publicado a 25 de maio de 2001 que estabelece os requisitos mínimos para a reutilização da água mas só na rega agrícola isto é um aspecto importante que em tudo adapta o que temos o que eu vos falei das normas em Portugal eu aqui até quase não tenho vergonha mas pronto enfim tenho que ter cuidado no que digo porque tenho aqui especialistas de gestão de recursos cídicos mas o que nós sabemos em Portugal é que realmente nós temos reservas de água abundantes nós temos muita água o problema é que ela é muito assimétrica no tempo e no espaço pode haver realmente escassez de água em períodos de seca severa que aconteceram por exemplo em 2004 em 2005 eu tinha tido vontade de rir quando a tribo deixeira disse que em 2009 que havia os períodos de proteção e sabe porquê? porque isto resulta do plano de contingência que as águas do agarro os autores da região tiveram que desenvolver para fazer na sequência desta seca severa severíssima tiveram em 2004 2005 que a maior alfeira que existia na altura ficou reduzida a uma poça a um charco nós captávamos água pronto de qualidade horrível e foi aí que nós também aprendemos já tínhamos aprendido um bocadinho antes que se misturássemos a água da barragem com a água do furo era muito mais fácil de tratar porque elas têm características complementares em termos de matéria orgânica e de sás fica muito mais equilibrada e é mais fácil de tratar pronto portanto em Portugal segundo os números do último estudo que eu conheci que está agora mais recente que foi feito pela Fundação Carlos Rubenken que era o ano passado as entidades económicas de Portugal a rega da água tem um consumo agrícola de 75% também agricultura 20% urbana e apenas 5% industrial isto vale o que vale para mim este número parece um bocadinho mais baixo mas pronto realmente eu também concordo com o Rodrigo não podemos pensar que a água resídual tratada vai suprir as necessidades da agricultura pode suprir alguma agricultura e por falar em assimetria eu gosto sempre de mostrar este gráfico já o mostro há muito tempo mostra graficamente em Portugal continental o índice de severidade seca em março de 2005 foi a última grande grande seca que passámos e em março não pensemos no princípio da primavera não pensemos que isto é só lá para a frente para o verão é que eu vou ter problemas em julho e agosto em março já tínhamos esta severidade e não pensemos que é só no Algarve e no Alentejo esta zona a zona onde nós nos encontramos é também uma zona que com muita facilidade sofre pressões sofre stress e por isso depois os exemplos que eu vos trago são desta zona ora bem daqui temos os problemas no slide anterior tínhamos os problemas de escassez onde é que existe a água para reutilizar a água para reutilizar está junto às pessoas portanto se nós seguirmos as pessoas para passar a água este é um mapa da densidade populacional habitantes por quilómetro quadrado e conseguimos perceber que nós realmente estamos aqui na linha de costa portanto temos uma população na linha de costeira ou seja as etares seguem isto as etares ou as instalações que recuperam o recurso seguem isto portanto no essencial ou seja a densidade é muito menor no interior e as grandes instalações isto são pontinhos são o número mas as grandes instalações estão realmente na linha de costa portanto isto significa o quê? que já nos começa a dar umas pistas sobre para eu não transportar muito para muito longe a água que trato então se calhar realmente a agricultura só em algumas circunstâncias é que é o principal do utilizador os urbanos podem realmente ganhar uma grande hiperiurbanos e como é que tu chamas é a agricultura urbana não é? a água da agricultura urbana é realmente um potencial muito grande queria partilhar convosco as metas nacionais para nós pensarmos realmente nós temos que ser ambiciosos mas também é bom que a ambição se consiga concretizar mais tarde ou mais cedo o PESAR 2007 portanto isto são os planos estratégicos sucessivos que são revistos como o professor Zé Matos disse no período 2007 que era válido para 2007 2013 estabeleceu como meta 90% de cobertura da população com água residual tratada com um montante superior a 500 milhões de metros cúbicos por ano estabeleceu que 10% desta água devia ser reutilizada até 2013 ou seja estávamos a falar de 50 milhões de metros cúbicos por ano em 2020 ou perdão em 2019 com o razar para um ano atrasado estivemos pouco mais de 8 milhões de metros cúbicos depois o plano seguinte já apontou que terminou agora já apontava para continuava com os 10% até 2025 e 20% até 2030 vamos aumentando e pronto e para isso houve uma tentativa de concentração nas maiores instalações ou pelo menos com maior potencial de rotização o Pensar P que é o tal que nos vai o plano estratégico para a próxima década ainda não está publicado e provavelmente não vai ter umas metas fixas mas pronto estamos a ver que as nossas ambições está uma ordem de grandeza acima daquilo que nós temos conseguido ter até agora não sei se é realmente preciso portanto não quer dizer que isto seja errado se calhar isto é que também está um bocadinho sobreestimado em Portugal o que é que nós temos em Portugal nós costumamos dizer que andamos a reboque na reutilização andamos à frente há já alguma coisa em que isto é importante conseguimos em 2019 portanto um ano antes da publicação do Regulamento Europeu publicar o decreto lei para reutilização e que não foi não só é anterior como é mais lato ou seja aplica-se a reutilização agrícola urbana todas as reutilizações apenas não se aplica ao portável tem na mesma as classes de que eu vos falei com as adaptações devidas à legislação europeia define também as barreiras portanto tudo tal e qual publicou umas portarias muito engraçadas que são a sinalética como vos disse a comunicação é muito importante com a sinalética que todos os locais onde é utilizada a água e onde é produzida tem que conter e já em este ano saiu um diploma que fazia falta que era sim senhor havia políticas para fazer mas as entidades estouras dos serviços diziam não é a minha missão não me cumpre fazer isso o meu mandato que o Estado me deu foi apenas para tratar águas para sanear e tratar águas residuais agora não desde fevereiro deste ano que foi cometida às entidades estouras a produção de água para a reutilização integra o serviço público de tratamento efetivo pronto portanto agora como é que nós lá chegamos temos que tratar normalmente uma etapa tem estas tem estas etapas Zé com este tempo o que é que eu faço posso usar mais quanto tempo é assim nós todos nós todos entusiasmamos quer dizer nós somos os primeiros a amar a água não é tal como aquela tal como aquela foto do Quiri Lima e neste momento são 8 e 5 por isso estás a falar mais ou menos há eu diria há 20 20 minutos estás a falar há 20 25 minutos mais ou menos vem lá Gér eu diria eu diria o seguinte isto fica gravado por isso também fica a informação fica 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 toda disponível eu diria mais 5 minutos talvez mas doutora Celeste também para podermos pelo menos ter 10 minutos podemos contar com mais uns 10 minutos mas gostava também de partilhar o debate com a nossa assistência virtual claro eu estava a perguntar pronto então eu vou tentar tentar deixar só algumas mensagens chave em particular porque queria dizer-vos só alguma coisa da desalinização está bem então pronto claro que nós sabemos que para reutilizar no mínimo a seguir a uma etarde do tratamento convencional normalmente existe uma filtração e depois uma desinfecção que é para controlar o tal perigo biológico depois há uns processos mais novos que envolvem membranas que são mais seguros ou que são mais compactos e depois temos sequências de tratamento desde muito simples a muito complexas porque podemos reutilizar quase diretamente a água que tratamos ou podemos ter que a tratar muito para lhe conferir a qualidade necessária queria partilhar como falei há pouco daquela vinda eu quero-vos partilhar com o que é que se passa lá na Nabibe eles têm duas duas frentes de utilização as águas industriais são reutilizadas são tratadas e reutilizadas apenas na rega ou em descarga e depois então as domésticas é que seguem esse tratamento convencional vão para uma estação de tratamento a seguir a aceitar tem uma ETA e depois entram diretamente de novo nas nossas não nas habitações deles eu gosto sempre de dizer que isto se pode fazer com muita engenharia ou com soluções baseadas na natureza que também já foram já foram apresentadas lagunais lagoas tratamentos de solos aquifes zonas úmidas construídas podem ser excelentes auxiliares assim tenha bom tempo muito sol e muita área barata que é por exemplo que existe em algumas zonas do globo menos favorecidas economicamente portanto também pode ser dizemos que eu vos queria deixar e parece que estávamos alinhados com isto era só mostrar-vos o que é que no Algarve e em Lisboa se anda a fazer ou se pensa a fazer em reutilização o Algarve tem o tal sistema que já foi apresentado e junta uma coisa os grandes utilizadores de água hoje em dia que correspondem a qualquer coisa como 200 mil habitantes são os campos de golfe e que precisam mais de água na altura em que há mais sazonalidade há mais gente no Algarve portanto a disponibilidade de água residual tratada coincide com a carência da prarrega destes campos de golfe e portanto como muitos deles estão nas proximidades destes das etares e outros e outros usos outros parques também muito consumidores de água eles têm já há muitos anos que tentam fazer este trabalho e que agora realmente sabemos que há várias licenças que estão a ser pedidas para reutilizar a água no Algarve em Lisboa também é outra área com potencial enorme não só na área metropolitana na zona urbana e periurbana para estes usos todos mas também a cidade se houvesse tempo o professor Zé Matos podia partilhar convosco o plano estratégico de utilização de água que a Câmara fez com a Teja Atlântica e com o professor Zé Matos já há recentemente mas já tem há uns dois anos ou três dois anos dois anos e também quero partilhar convosco um projeto em que nós estamos o Teja Atlântica a Câmara e o LUNEC o Biowater Smart que tem um laboratório vivo que é Lisboa muito focado nesta reutilização para rega portanto todos os urbanos não potáveis e pronto há esta coisa paradigmática isto é uma coisa recente para não irmos à Namíria isto é em Passacola portanto na Flórida um tipo a beber água de uma etária para demonstrar a confiança que tem desalinização dei-me só então uns três minutos ou isso para dizer para dar algumas luzes sobre isto começo logo aqui isto é muito parecem só tubinhos 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 mas não são mapas são membranas e esta é uma fotografia da desalinizadora de Porto Santo a maior que nós temos em território nacional ora onde é que existe nós sabemos é que desde 2000 na última década a desalinização cresceu a uma taxa de 7% ao ano que atualmente são produzidos 100 milhões de metros cúbicos por ano e espera-se que duplique até 2030 e que há mais de 17 mil instalações operacionais são é utilizada em 183 países e abastece 330 milhões de pessoas portanto não é uma coisa assim muito rocket science não é nada de por aí além para a Europa a capacidade total aumentou 1600% ou seja nestes últimos 30 anos aumentou de qualquer coisa como 600 mil metros cúbicos por dia para 11 milhões de metros cúbicos por dia Espanha é o maior produtor europeu de água desalinizada tem 3% da procura de água satisfeita por desalinização e realmente as maiores desalinizadoras europeias estão no sul de Espanha em Torre Vieja e em Barcelona e depois por distribuição claro que se nós virmos percentualmente a capacidade instalada de desalinização está nos sítios que não tem água que é Medio Oriente e Norte de África Ásia depois também a América do Norte onde pode não haver água e há dinheiro na Europa também há qualquer coisa e pronto estas são as distribuições porque há várias formas de desalinizar não só na osmose inversa embora realmente esta seja a mais usada que é normalmente a isto que se associa porque é que só uma nota porque é que é a osmose inversa todos nós já sabemos dizemos ah isto não passa por osmose nós sabemos que a osmose é um fenómeno químico em que uma substância passa do sítio onde existe a maior quantidade para o sítio onde existe a menor quantidade portanto se eu quero que a água permeie a água pura osmose passava da solução mais diluída portanto é onde existe mais para a solução mais concentrada em sais ou seja era ao contrário eu em vez de tratar a água não conseguia portanto para eu retirar os sais da água eu tenho que forçar a passagem da água contra o gradiente osmótico por isso é que é uma osmose inversa e por isso é que se gasta tanta energia pronto aosmose inversa é dos processos todos de membrana o que é mais apertado é realmente uma membrana muito fininha que só deixa passar no essencial de sais poucos alguns compostos voláteis e portanto se eu tenho um filtro muito apertado e quer passar água tem que pôr energia por isso as energias são realmente maiores podem ser 20 a 100 vezes a pressão atmosférica dependente do que estamos a dizer mas a água realmente é de muito boa qualidade é tão boa que se torna agressiva e tóxica para nós portanto depois temos que arrepor com sais só para vos dizer que quando falamos de osmose inversa e de salinização não é só água do mar mais de 50% é a água do mar mas também podemos desalinizar água salubra água de rio água residual e mesmo as salmoras e que a pressão osmótica tem a ver com o teor em sais portanto eu preciso mais energia para desalinizar uma água do mar do que para desalinizar uma água residual ou seja para fazer osmose inversa se pensarmos no mar como é que isto acontece portanto eu tenho imaginemos que aqui temos uma praia como vos mostrei a fotografia do Porto Santo tem a captação da água não se vê para a desalinizadora está no mar aqui assim junto à costa depois passa por um pré-tratamento é pressurizada porque precisamos da tal pressão pode ter um booster de pressão vai para as membranas as osmose inversa depois um pai e metade da água é a água tratada a água desalinizada que tem que sofrer o tal pós-tratamento quanto mais não seja de reposição de sais e vai para a abastecinha o concentrado que é pelo menos 50% daquilo portanto 100 fazemos 50 para um lado 50 para o outro volta para trás e agora o que é que eu faço é pá se isto se tinha aqui muita energia só passou nestes módulos esta corrente tem muita energia e portanto o que eu faço é turbinar esta água para quê? para ir buscar a energia que lá está portanto é uma coisa que aqui em inglês pronto é um device é um dispositivo de recuperação de energia que é isto mesmo é turbinar é recuperar a energia que aqui está para que eu não precise de gastar tanta energia neste processo pronto isto depois são os módulos não sei o quê de Porto Santo ela funciona desde 1980 portanto nós até nem em Portugal a desalinização é assim uma coisa nova tem uma capacidade de produção de 2,4 milhões de metros cúbicos ano está a ser utilizada apenas a 50% em 2018 custos estamos sempre a perguntar os valores então eu consegui com os nossos colegas das águas e resíduos da madeira que é quem explora isto lembras de dizer no nosso seminário em 2019 eles partilharam isto tudo são fantásticos portanto custos abaixo de 1 euro portanto 73 cêntimos por metro cúbico investimento tanto CAPEX operação e investimento e destes 65 cêntimos são sem amortização destes 44 cêntimos são energia portanto mesmo assim estão a ver que o desafio agora é baixar a utilização de energia portanto os desafios são reduzir o consumo de energia prolongar a vida das membranas e aumentar a sustentabilidade ambiental sempre que temos muita energia temos um problema da sustentabilidade como é que a gente faz isto é com a turbinagem pronto isto daqui agora não interessa portanto no essencial é termos todos os componentes mais eficientes desenharmos abrincamos aqui com o sistema desenhamos melhor os processos e temos tudo mais eficiente consumido e recuperar esta recuperação é fantástica é realmente muito importante porque nós precisamos um aspecto que eu também para o qual vos queria chamar a atenção é quando se fala da energia em 1980 quando isto começou mais ou menos gastava-se 26 kWh por metro cúbico de água tratada hoje em dia estamos em 3 a 4 kWh por metro cúbico se for água do mar ou 0,5 a 2,5 kWh por metro cúbico se for água salobra se for uma água também se usa os maus inversos para a reutilização da água e estamos a falar para 0,5 kWh por metro cúbico portanto já não são ainda são consumos apreciáveis mas já não são aqueles consumos abissais só os tipos só os países da OPEP é que podiam ter os maus inversos nessa altura e Israel porque tinha lá os judeus com aquela massa toda pronto e a meta é até a curto prazo baixarmos mais de 20% estes consumos outro aspecto muito importante que eu vos queria chamar a atenção é para a sustentabilidade e a sustentabilidade passa por duas coisas minimizar a emissão de gases com efeito de estufa portanto substituir energia fóssil por renovável eólica solar voltaica e o impacto da salmoura porque esta água salgada que é mais salgada costuma ser descarregada no mar e mesmo devolvendo ao mar os chais que eles tinham temos que dispersar isto bem sob pena de podermos prejudicar estes ecossistemas ou então melhor do que isso portanto para isso temos que ter uns emissores com os difusores em umas zonas com boa hidrodinâmica para não perturbar melhor do que isso é recuperar hoje em dia grandes projetos de investigação europeus o que fazem é recuperar urânio o magnésio o cálcio desta salmoura e só depois disso então é que se devolve as energias renováveis estão a conseguir por exemplo se temos de emissões nós tínhamos um e meio a quase dois quilos de CO2 equivalente por metro cúbico já conseguimos se usarmos eólica 0,1 quilos apenas por metro cúbico ou mesmo a solar voltaica abaixo de um portanto são reduções muito significativas a fechar portanto não sei eu defendi a minha tese de Irmião se concordam ou não que são duas alternativas fiáveis bem controladas e resilientes às alterações climáticas os drivers principais são realmente a escassez estressivos uma nota questão inteligente da água não passa só por sensorização e coisas da high tech mas por adequação da qualidade da água aos usos o onde como e quando utilizar fazer estas coisas reutilizar e desalinizar tem que ser feito e aqui realmente acho que todos acabamos é engraçado todos acabamos da mesma maneira planeamento conhecer planear medir monitorizar e com melhoria contínua e tem que ser no longo prazo porque se eu tenho uma seca hoje não resolvo com hoje visão de sistema e multiobjetivos e pronto termino assim Ok, muito obrigado Oh Maria João obrigadíssimo Olha, podes deixar de partilhar então para nos vermos Sim, sim Ah, ótimo Pronto, agora abrimos um espaço doutora Celeste abrimos agora um espaço de enfim alguém que queira nós tendemos enfim este entusiasmo fez com que nós nos estendêssemos bastante nas apresentações elas foram muito complementares mas pronto abrimos agora Bom, acontece que nós estamos no limite da hora da intervenção dado que o Zoom não nos dá muito mais tempo para estarmos aqui em bate-papo no entanto se há alguém que queira apresentar uma questão rápida que possa ser respondido nós ainda damos uns 5 a 10 minutos eu por exemplo concretamente tenho aqui uma preocupação que são relativamente aos problemas de falta de água no Algarve posso ficar descansada perante a apresentação do professor António Trigo Teixeira que me diz que estão resolvidas praticamente resolvidas dado aos 300 quilómetros de instalações extremamente modernas eu diria que sim eu disse que nos anos 80 não podia tomar banho porque a água corria na torneira era igual à do mar e isso era a regra no Algarve e hoje tenho direitos de banho nos d'água doce e se deixar a torneira aberta e pagar a conta sai uma coisa a água não para de correr que é uma coisa que me deixa sempre perplexo e as consequências das secas as consequências das secas como eu digo quer dizer as pessoas não têm ideia da sofisticação dos sistemas e do controle que existe e do estudo de cenários até que são feitos em relação à questão das secas e outras porquê? porque nós estamos sujeitos aos humores da meteorologia portanto os humores da meteorologia mas existe uma coisa que é a estatística e as probabilidades que nos permite dar números à incerteza e eu saber o que é que posso garantir é evidente que não estou e digo sempre o que é que os catastrofistas com que eu me cruzo todos os dias digamos assim quando tivemos aí numa semana depois de um período de seca encheram as barragens todas do país numa semana de coisa como é que eles resolvem o discurso deles portanto há um problema digamos assim como é que eles conseguem articular-se daí para a frente agora há uma coisa que foi dita pelo meu colega Rodrigo e que é mais que certo ou seja eu para ligar uma coisa digamos assim por exemplo antigamente na região de Lisboa antes dos anos 80 a urba não crescia porquê? porque eu ia à câmara meter um projeto era assim não é Zé? e o tipo não há água para aí a linha de cintra não vai lá quer dizer a partir do momento que houve disponibilidade de água digamos assim houve uma explosão urbana nesta grande metrópole onde vivemos que é mesmo assim estava a água a oferta da água estava a controlar o crescimento urbano havia as famosas banheiras com água na periferia se era queriam tomar um banhinho de vez em quando sobretudo no verão digamos isto era a realidade em que vivemos portanto estes sistemas estão altamente sofisticados não estamos livres de mas como eu disse o sistema até evoluiu para permitir trocas de o barro de vento para o solto de vento não é? que de início não faziam isso agora claro que em 2004 2005 com o susto que o Algarve apanhou o grupo Estana comprou duas destanalizadoras é verdade que meteu no hotel Alvor e não sei se no Dom Sancho ali no Alvor porque é que não podia correr o risco de perder todos os clientes enfim porque não há ninguém que repetia voltar ao Algarve se faltasse água se não pudesse tomar banho ou se não pudesse e para não correr esse risco um hotel de 5 estrelas não teve outra enfim isso mas a Maria João também enfim trabalhou no Algarve e trabalhou nas estações de tratamento eu falei eu mostrei Maria João eu mostrei só uma pequena coisa eu mostrei o que me surpreendeu de facto é que a proteção a legislação de proteção aos equifres é de onde tem digamos assim eu sei que é uma coisa extraordinária porque nós sabemos que de facto essas reservas subterrâneas precisam de proteção e tem que estar a ver uma regulamentação que se proteja eu em relação à água no Algarve respondendo dando um contributo à resposta à doutora Celeste Coimbra eu diria que as reservas que temos houve um grande investimento na última já tinham várias barragens e a passagem de um sistema do Barlavento para o Sotavento e aquele aquífero de Crença Silve dá-nos realmente a maior eta da Alcantarilha a maior eta do Algarve que é da Alcantarilha pode ser abastecida por ambos e a parte da Vila também pode passar para lá a água portanto é muito robusto o problema no Algarve está mais em alguns grandes utilizadores por exemplo os Umarim têm água sem qualidade para fazer muitos mas eu vou já dizer para esses realmente estão a investir na reutilização da água porque é uma origem mais próxima e provavelmente porque as águas subterrâneas já não têm qualidade e é mais barata do que a água para consumo humano gastamos água das águas do Algarve para regar é um bocadinho é um bocadinho demais depois o plano de investimentos este previsto e o PRR tem investimentos previstos nisto para o Algarve por exemplo a Ilha da Colatra as Ilhas Barreira pensa-se numa desalinizadora para lá pronto há algumas especificidades ali em alguns territórios mas sim há investimentos ainda previstos designadamente para a reutilização mas eu queria só concluir é quando eu bater à porta do 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 vendedor de água não é no futuro tem que ser assim o que é que o senhor quer quantos metros cúbicos é que é a sua utilização para que é feito e eu digo não temos não tem a ver ou seja não podemos garantir compreendem podem podemos fazer o contrato mas não é garantido digamos assim a probabilidade do senhor ter essa água e ele dizer não quero assim ah bom então pronto bom portanto eu venho agradecer imenso a vossa participação muito mais questões teríamos a apresentar mas penso que até podemos dar continuidade a um próximo debate do segundo semestre deste ano para desenvolvermos o tema sobretudo numa perspectiva das consequências das secas em métodos que estão a aparecer na agricultura intensiva na agricultura desculpa sobretudo na agricultura intensiva que é uma das preocupações que temos dos grandes consumos de água em contrapartida com as secas que se estão a desenvolver agradeço imenso a vossas brilhantes exposição foi para nós um prestígio o Cidiciano fica enriquecido e se quiserem ouvir temos a gravação amanhã no Youtube que será possível revermos todas as vossas brilhantes exposições muito obrigada boa tarde e até uma breve oportunidade muito obrigado muito obrigado 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 Obrigado.